Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Bom dia. Declaro abertos os trabalhos da segunda audiência pública presencial da Comissão da Sense e Tecnologia da LERJ, conforme o edital publicado no Diário Oficial, dia 17 de março do corrente ano, disponibilizado no grupo do WhatsApp da Comissão. O tema da nossa audiência hoje é a situação do quadro de servidores da extinta FAEP, Fundação de Apoio à Educação Pública. Convido para compor à mesa Mauro Azevedo Neto, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, que está sendo representado pelo Edgar Leite, subsecretário de Estado de Ensino, superior tecnológico. Convido para estar na mesa a secretária de Educação, que, pelo visto, não está presente, Roberta Barreto. Convido para estar na mesa Sérgio Constemplati, presidente em exercício da FaiTech, que aqui vai estar representado pelo senhor Marcos Barbosa, assessor jurídico. Convido para estar na mesa Elenita Bezerra, que é a coordenadora-geral do CEP, do Sindicato Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Também, Mário Sérgio, do CEP Rio de Janeiro. e Rosângela Maria Gomes, do Grupo de Trabalho da FAEP. Acho que vai faltar a cadeira. Convido também para estar na mesa meu nobre colega, deputado professor Josemar, que acabou de chegar. E a Patrícia, que é professora, docente. Também gostaria que ela estivesse na mesa. A gente está pedindo mais cadeira. Por favor. Queria, antes de começar, relatar o que eu já vivi aqui dentro, o que eu já ouvi sobre a situação que nos leva hoje a essa audiência pública. Estamos falando de 7 mil servidores e servidoras entre ativos e inativos que há quase 30 anos que estão se completando aqui aguardam a transferência para a FITEC. Hoje, o que nós temos? Nós temos muitos... Houve um concurso em 1994. 1993, perdão. 1993. E parte, 5% desses concursados migraram para a FITEC. Eu vou narrar aqui. Os concursados assumiram o cargo da FAEP para trabalhar, na época, em CIEPs, em GPs, como parte de um plano especial de educação. teve a lei número 2512, barra 1996, onde foram transferidos parte desses concursados para a Secretaria de Educação. E a legislação garantia, essa legislação citada, garantia que tudo isso ia acontecer sem perda de rendimento nenhum para os servidores concursados. E, em 1997, no governo Marcelo Alencar, nós tivemos a migração de concursados da FAEP para a FAETEC. E foram 5% desses concursados de 1993 que foram transferidos. em 2010, teve a lei 5766, barra 2010. E, nesse momento dessa lei, esses 5% que foram para a FAETEC regularizaram a situação, se tornando um quadro técnico. Isso quer dizer o quê? Que tiveram salários, que tiveram planos de carreira, tudo atualizado. Esses 5% dos concursados de 1993 que migraram para a FAETEC. E, hoje, aliás, hoje não, já tem um tempo, a gente vê que as mesmas pessoas que prestaram o mesmo concurso com uma diferença de salário, às vezes, de quatro vezes. E isso, quando isso chegou até mim, eu estou no meu primeiro mandato e, logo, quando eu assumi, eu fui acionada pelos representantes da FAEP, a antiga FAEP, me narrando essa situação, aí, quando eu vi que sou funcionária pública, eu falei assim, como é que pode? Porque isso fere o princípio da isonomia dos servidores públicos, você ter servidor público concursado para o mesmo cargo e com essa diferença de salário. Então, a gente tem que essa lei que foi citada em 2010, ela não previa nenhuma garantia para os servidores que estavam na SEDUC. O que aconteceu? Mais recentemente, em 2022, o antigo presidente da casa, André Siciliano, fez a lei 6141-2022 para tratar exatamente dessa migração. E aí, vale lembrar, tudo isso, eu não estava deputada ainda, eu estou recordando, narrando, em cima aqui de documentos que foram me dados aqui. então, quando ele fez essa lei para essa migração, Cláudio Castro já tinha sinalizado que tinha um vício de origem e, de fato, tinha esse vício de origem para fazer essa migração. No final do ano passado, a Alerj, aí eu já estava como deputada, avaliou um conjunto de vetos do governador que veio para casa. E vale observar que eu já fiquei assustada como modus operandi da casa, porque o professor Josemar está aí, que não me deixa mentir, que foi uma coisa assim, foram inúmeros vetos, vários vetos que a gente teve que analisar praticamente em tempo recorde para fazer essa análise de coisas sérias, envolvendo, inclusive, vocês estavam aqui nessa. A minha percepção, e eu já estava muito sensibilizada pelas conversas que tive aqui, porque a gente teve, eu acho que, mais de dez reuniões com o Sônia, da FAEP e outros servidores, outros representantes, o mandato teve. Então, a minha avaliação é que, se fosse votado, isso não seria favorável para os servidores. Eu estou líder da bancada do PT e, numa reunião de colégio de líderes, eu pedi para que fosse retirado isso de pauta com a condição de que o presidente da casa se reunisse juntamente com a Dilso, que acompanhou muitas partes dessa reunião, com a secretária de Educação, com a presidente da FAETEC, se reunisse com vocês para resolver esse problema, para conversar, porque também tem essa questão de vocês não conseguirem conversar com quem vocês precisam conversar, o que é um absoluto desrespeito com a classe trabalhadora. E eu intervi nisso, eu falei assim, olha, a gente retira que, de fato, tinha uma questão de vício de origem, esse veto, seria prejudicado se fosse retirado, se fosse votado no plenário, então retirou com isso. E, a despeito de eu ter tentado conversar, pedido para se reunir com a secretária de Educação, com o presidente, com a Dilso, com o presidente da FAETEC, eu não conseguia até agora essa reunião e não foi por falta de tentativa. Nós estamos no dia 20 de março de 2024 e eu já estou atuando como deputada, já tem muito tempo para resolver isso, o que nos leva a essa audiência pública de hoje, puxada pela Comissão da Ciência e Tecnologia, que eu presido. Estou como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia e onde eu falo assim, então vamos ver se a gente consegue fazer uma audiência pública para as figuras, esses atores que estão envolvidos nessa história, falem o que eles estão pensando, o que tem de documento, para a gente conseguir resolver essa questão que está vindo aí, se arrastando, como vocês me falaram aqui, por 30 anos. E a situação é surreal. Eu tive aqui, até fotografei o contra-cheque do companheiro, a gente tem hoje uma merendeira com vencimentos de 986 reais de merendeira, ou seja, pessoas que estão, às vezes, já com 30 anos servindo o Estado, já com 55 anos de idade ou mais, que não estão se aposentando porque não podem se aposentar. Ganhando abaixo do salário mínimo. É esse quadro que nós temos hoje, que é um total absurdo. Eu vou abrir a palavra para vocês. Eu queria até... Vamos falar, então, a questão de tempo aqui. Eu tenho que entregar essa sala por volta de uma hora da tarde. Então, eu primeiro chamei essa mesa. Cada pessoa da mesa vai ter de 8 a 10 minutos para falar que eu tenho que ser rigorosa, tem que ser o papel chato do tempo. Depois que a mesa falar, eu abro para a plateia, a gente vai ter pessoas colhendo as inscrições de fala. A Camila, minha assessora, que está ali levantando a mão de blusa vermelha, se vocês quiserem falar, se inscrever para falar, depois é levantar a mão e chamar a Camila, que ela vai até vocês. Então, a gente vai ter aqui... As pessoas, depois vocês vão ter três minutos de fala, o número de inscritos está limitado por conta da entrega do horário da sala e depois a gente volta para a mesa. Então, vai ser assim que a gente vai conduzir essa audiência pública hoje. Já adianto, ontem liguei para a secretária de educação, ela recebeu um ofício convidando para participar dessa audiência, recebeu, a gente mandou para o e-mail, a gente ligou e não obteve resposta alguma da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o que nos sinaliza muita coisa. Porque a gente está aqui tentando resolver uma questão, então, isso mostra a falta de vontade do governo Claudio Castro em resolver uma educação séria que está se arrastando por 30 anos com os servidores do Estado. Isso é falta de compromisso, isso é falta de respeito. Eu estou aqui com vocês aqui para cobrar exatamente a resolução disso. Então, agora, eu vou passar a palavra para a mesa agradecendo a presença de todas as pessoas aqui que estão presentes. Eu sei que vocês vieram de longe, muitas pessoas estão aqui cheias de esperança e eu também estou com muita esperança de a gente conseguir sair daqui com essa situação resolvida. Quero que vocês saibam que podem contar comigo. iniciada a audiência pública. Hoje, estou indo até representando a LERJ uma viagem para o Japão que não vai ser algo simples na minha vida. Vou ficar cinco, vou ali no outro lado do mundo e vou voltar. Vou ficar cinco dias no Japão, cinco noites no Japão e voltarei representando a LERJ cumprindo a missão oficial. Então, uma das propostas era, inclusive, não ter essa audiência pública dada essa viagem importante que farei representando a LERJ. Mas, quando me vi diante dos documentos da situação e n vezes que eu conversei com o Sônia e outros representantes de vocês, eu falei assim, a gente precisa manter essa audiência pública que isso é urgente. A gente vai manter, vai fazer essa audiência, a gente vai entregar o auditório na hora certa e vai tudo correr bem. e iniciada, sim, a nossa audiência. Eu passo a palavra para o deputado professor Josemar. Primeiro, bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro, saudar aqui a todos vocês. É uma honra estar aqui falando para vários colegas. Saudar a mesa, saudar aqui os representantes do sindicato. Está aqui o Mauro Sérgio. Mário Sérgio. Mário Sérgio, que eu conheço há muitos anos, desde quando eu era funcionário administrativo, eu vou contar essa história aqui para vocês. Saudar aqui também os representantes que aqui estão, da Faietec, da Secretaria, e dar uma saudação especial também à deputada Elika Takimoto, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia dessa casa e que puxou essa audiência pública. Eu fui funcionário administrativo da FAEP. Eu estive há 30 anos atrás, de 30 até 14 anos atrás, eu estive dentro fazendo as mesmas funções que vocês estão fazendo. Aqui, inclusive, tem alguns colegas que eu conheço da luta como funcionário. Estou vendo Rosa Portela, estou vendo a companheira ali do sindicato, a Patrícia, que muito nos honra, que, inclusive, foi homenageada quando eu era vereador em São Gonçalo, lá na Câmara. Saí de lá da Câmara, ela não recebeu o título, mas a gente fez, até porque foi atacada pelos vereadores lá. E tem vários outros colegas que eu estou vendo aqui, que me desculpem, e alguns eu estou vendo aqui, os cabelos estão mais brancos, outros estão com menos cabelos do que na minha época, mas a gente lembra das pessoas. Para quem está nos acompanhando pela TV Alerj, para quem não tem afinidade com a pauta, aqui estão funcionários que foram, que fizeram um concurso do segundo programa em 1993 e que tomaram posse nas três convocações, nas três primeiras convocações do ano de 1994. Tiveram alguns que tomaram posse em março e deram, fundaram alguns dos seus CIEPs que ali surgiram, CIEPs que têm numeração entre 300 e 400, e depois tiveram a segunda chamada da qual eu participei da segunda chamada, eu entrei na chamada de maio, e depois teve uma terceira chamada em setembro de 1994. Eu estou falando isso sem nenhuma consulta, estou falando isso da realidade que nós vivemos. nós recebíamos, e já lá no concurso foi desrespeitado um direito básico nosso, que era o seguinte, nós deveríamos receber para trabalhar 40 horas e receber um adicional de 40%, que não nos foi pago. Nós recebíamos para trabalhar seis, com mais um adicional de 40%, que não nos foi pago. Assim era para os diversos cargos que lá tinham. Eu era auxiliar de coordenação de turno, similar à inspeção de alunos, mas também tinha auxiliar de biblioteca, tinha merendeira, tinha servente, tinha jardineiro, tinha diversos cargos dentro da escola de um programa que era muito interessante, que era o CIEPS. Em 1995, diante de uma greve que foi uma das maiores greves da história do sindicato, dos profissionais de educação, teve Mauro e Sérgio à frente, teve outras pessoas à frente, nós conseguimos reduzir a nossa carga horária de 40 para 30 horas, porque o governo não pagava os 40%. nós fizemos uma greve, inclusive uma greve somente de funcionários que arrancou a redução da carga horária. Inclusive, naquele momento, o governo teve que pagar um retroativo a gente pelo que não era pago. Foram cinco meses, foram cinco meses que foram pagos a gente. E, de lá para cá, a situação foi a seguinte. O nosso plano de cargos e salários, eu falo nosso porque eu me sinto na mesma condição. Hoje eu sou professor, sou deputado, mas vivi boa parte da minha vida dentro do CIEP do Tenente Jardim, lá em São Gonçalo, conheço outras realidades, acompanhei outras realidades. Posso falar nosso, aqui numa condição muito próxima. Várias questões foram desmontadas da nossa estrutura. Primeiro, não tem respeito ao plano de cargos e salários. Todo servidor público, estadual, ele tem, no seu primeiro ano, 10% de reajuste no seu salário. Depois passa a cada triênio, passa a ser mais cinco. Isso não acontece. Por quê? Porque o piso é abaixo do salário mínimo e, quando é adicionado algum valor, esse valor serve apenas para completar o salário mínimo. Ou seja, esses funcionários que aqui estão não têm o piso respeitado na sua integralidade. Ou seja, ganham abaixo do salário mínimo. Isso tem que ficar claro e tem que ser cobrado da Secretaria de Educação, tem que ser cobrado da Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem que ser cobrado do governador. É uma irresponsabilidade que existe junto a esses funcionários que aqui estão. Segundo outro aspecto que também é importante a gente salientar, não existe progressão. O que eu estou querendo dizer com progressão? Os funcionários que aqui estão, se, por exemplo, fazem uma faculdade, fazem uma pós-graduação, fazem qualquer outro encadramento, não tem isso adicionado ao seu trabalho. Aqui estão funcionários que também educam. Aqui estão pessoas que fizeram, que deram sua vida inteira pela educação. querem colocar esses aspectos porque a migração é uma correção que poderia ser feita, visto que o maior problema para não existir a migração é o fato do plano de cargos e salários da FAETEC ser diferente do que hoje existe na Secretaria de Educação. Sendo que esses funcionários que aqui estão, eles vieram de uma secretaria extraordinária, ou seja, foram remendados à Secretaria de Educação e nunca tiveram a sua vida funcional altamente legitimada. Exatamente, exatamente. Fora aquilo que nós vamos falar do seguinte, o desvio de função. Muitos dos meus colegas que hoje ainda estão na escola estão sofrendo com problema de coluna, aquelas companheiras que são merendeiras, companheiros que trabalham na limpeza da escola. O Burnot, que ataca os trabalhadores dentro das suas condições laborais, ou seja, você começa a ter uma vida difícil na sua relação com o trabalho. Então, é uma audiência pública que nós temos que discutir. É importantíssimo discutir a migração, mas é importante também discutir a reparação de quase 30 anos de exploração, de escravização sobre esses trabalhadores e trabalhadoras que aqui estão. e eu falo isso porque eu também fui um escravo. Eu consegui me libertar quando virei professor e a condição de deputado. Então, podem contar com o meu mandato para qualquer luta que esteja aqui. Não é uma luta pontual, é uma luta que, assim como outros colegas que aqui estão também, são trabalhadores e que vão somar com vocês nessa luta, podem contar que é uma luta até o final. É luta de gente que está no chão da escola e que viveu essa realidade que vocês estão vivendo. Quero começar a concluir dizendo o seguinte, como bem colocou a deputada Élica Taquimoto, é uma audiência pública. Uma audiência pública é, antes de qualquer coisa, um local de escuta, um local onde a gente tem que acolher e pegar as informações e dar prosseguimento. Uma audiência pública não inicia um processo, porque esse processo já existe, as lutas já existem, e ela também não fecha, principalmente sem a representação, com lacunas na representação institucional. Mas é importante que vocês tenham o seguinte, tenham aqui, nos mandatos que aqui estão, um ponto de apoio para lutar, no sindicato que aqui está, o CEP, um ponto de apoio para lutar e de que nós vamos dar iniciativas, tanto no campo da política, mas também no campo institucional para que a gente possa resolver. Se for necessário judicializar e se a categoria achar que tem que judicializar, nós vamos judicializar. O que estão fazendo com os funcionários administrativos, assim como também fazem com os animadores culturais, é um absurdo, é uma aberração, é uma grande aberração. Muitos dos nossos colegas não estão aqui porque estão fora da... Estão licenciados porque o trabalho destruiu os seus corpos. muitos já foram aposentados, não viram as suas condições de trabalho, outros faleceram e outros não têm nenhum dinheiro da passagem, porque ganhando 900 e poucos reais abaixo, bem abaixo do salário mínimo, é uma aberração. Ou seja, é próximo ao trabalho, a uma escravização. Vou terminar aqui porque acho que o meu tempo já acabou, mas quero me somar nas deliberações e nos encaminhamentos que nós temos que fazer. Eu acho que temos que colocar aqui uma... Impor, tentar a secretaria há de se receber, tentar construir uma audiência que, um outro momento, que tenha a Casa Civil, tenha a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é responsável pela FaiTec, que envolva a Secretaria de Educação e o próprio governo do Estado. Acho que nós vamos ter deputada Élica, demais deputados que aqui estão, como o deputado Flávio Serefini que eu vi aqui agora, acho que chegou um outro deputado também. A gente vai ter que sentar e tentar fazer a pressão para que seja resolvido o problema. Não dá para que as pessoas se aposentem e já está perto de se aposentar, já tem 30 anos, 30 anos das primeiras convocações e esse problema não seja resolvido. Já passou, mas está aí no processo, tem 30 anos aqui. E quero... Pessoal, deixa só, porque a deputada já está me cobrando aqui. Depois você vai ter... E quero terminar dizendo que podem contar com o meu mandato, eu sou o deputado estadual professor José Mar, podem somar conosco, podem somar com a deputada, falo também pela deputada Elecita Motto, falo também pelos outros colegas, que essa luta é uma luta de vida, é uma luta para defender o trabalhador frente à exploração que o governo do Estado faz conosco. Muito obrigado, gente. Vamos que vamos. Obrigada, deputado. Chamo para compor a mesa o deputado Flávio Serefini, companheiro de luta, nosso também aqui. E passo a palavra... Passo a palavra para o subsecretário do Estado de Ensino Superior Tecnológico e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, professor Edgar Leite. O senhor dispõe de oito minutos. Oito minutos. Oito minutos. Está bom. Deputada Élica, deputados aqui presentes, deputado Serafini, deputado professor Josemar, demais membros da mesa, representantes dos sindicatos e do movimento dos funcionários. Parabenizo inicialmente a deputada Élica por essa iniciativa, que eu acho que está acompanhando, de certa forma, o movimento que já se verifica na organização do grupo de trabalho para resolver esse problema, que foi organizado no ano passado, e que é, sim, uma iniciativa do governo para tentar encaminhar algum tipo de solução para esse problema. isso nos remete a um momento muito delicado da história da educação no Estado do Rio de Janeiro, que foi o início do desmonte do projeto dos CIEPS, lá atrás. E nós temos e vivemos isso hoje aqui, nessa audiência pública, com esse problema incompreensível, na verdade, da impossibilidade naquela época de se absorver e se encaminhar corretamente os funcionários concursados quando da criação da FITEC. Eu gostaria de dizer que essa secretaria tem um total compromisso em colaborar o máximo possível para que isso seja solucionado. Há claramente aí uma grande injustiça na forma como essa coisa veio sendo conduzida nas últimas décadas e o nosso compromisso é de no que for possível e no que for necessário contribuir para solucionar esse problema. a gente sabe das dificuldades orçamentárias do Estado no momento que ele está passando hoje, mas a gente sabe que esse problema está sendo levantado agora e quando nós temos vontade política para solucionar um problema ele pode vir a ser solucionado. A questão é que os diferentes agentes conversem, se entendam e possam chegar a uma solução benéfica aos funcionários. O compromisso com a boa gestão pública, com o sucesso de uma política bem sucedida de ciência e tecnologia, falo o nome da secretaria, passa sem dúvida alguma pelo respeito aos funcionários públicos que atuam nesse projeto, nesse processo. Então não há como separar o sucesso da administração pública do bem-estar e do respeito aos funcionários. Então esse compromisso nós temos aqui e eu parabenizo como sempre a deputada Élica por trazer essa questão para uma audiência pública. Eu acho que isso de alguma forma coroa os esforços do grupo de trabalho. O grupo de trabalho, se vocês acompanham as atas dele, foi no ano passado, foi 22, foi no ano passado, 22, 23. Se vocês acompanharam, vocês veem que as questões foram tratadas de uma forma... Tenho a impressão que pela primeira vez, pela primeira vez, desde que o problema existe. Isso também tem que ser colocado aqui em relevo, porque eu não tenho notícia de que esse problema tivesse sido tratado com esse empenho. Várias questões ali foram suscitadas. Foi levantado o número total, você vê nas atas, é aberto no SEI, foram levantados, inclusive, os custos necessários para isso. Acho que em torno de 260 milhões anuais. Foi levantada a escolaridade. A escolaridade, tudo, exatamente. Então, isso também é importante que todos conheçam esse material para poder acompanhar e ver o interesse que existe em torno disso por parte das secretarias. Mas eu acredito que, estartando aqui, começando aqui, uma nova fase de discussão pública e política, a gente possa chegar a um bom resultado para todos. Então, reitero aqui o meu compromisso, reitero o meu parabéns à deputada Élica e aos deputados envolvidos com esse processo e reitero o compromisso da nossa secretaria com a solução desse problema. Obrigado a todos. Obrigada, Edgar. Eu queria falar sobre essa questão do orçamento. a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal e eu coloquei, o mandato colocou no orçamento uma emenda de prioridade que foi aprovada, que determinava o empadramento funcional dos servidores de origem FAEP. Então, isso já está aprovado como uma emenda de prioridade. Então, esse ponto também já avançamos, só para colocar aqui para vocês saberem que isso foi feito. Passa a palavra agora para o deputado Flávio Serafim. Obrigada. Olá, gente. Bom dia. Bom, acho que eu sou o único deputado veterano aqui dessa mesa, então, certamente, alguns de vocês já nos encontramos em algumas batalhas. E a batalha de vocês tem sido uma das batalhas onde a gente tem visto mais injustiça aqui no Estado do Rio de Janeiro e a gente tem acompanhado de perto e a gente está enfrentando uma situação que a gente considera de protelação e de desrespeito. Eu quero parabenizar a deputada Élica, toda a Comissão de Ciência e Tecnologia da qual faço parte para a gente estar fazendo essa audiência. Quero parabenizar também a ex-secretária Patrícia Reis por estar aqui presente e se expondo para fazer um debate porque eu não sei se ela já falou mas ela é testemunha de que esse processo na verdade ele já caminhou já teve muita conversa muita negociação muito estudo de impacto já é do conhecimento de todo mundo qual é esse impacto já aprovamos uma lei nessa casa para fazer isso mas o governo está utilizando permanentemente de artimanhas protelatórias. Em março do ano passado em março de 2023 foi criado o grupo de trabalho era para funcionar por seis meses por mais 90 dias de funcionamento vamos fazer a conta seis meses mais 90 dias são mais três meses nove meses deveria terminar em dezembro a gente está em março e em março o que está acontecendo? Estamos retomando um debate que em março na verdade já era retomada porque com a secretaria anterior a gente tinha debatido tinha chegado a um ponto comum tinha feito um projeto de lei e a Seduc já tinha todos os cálculos aí não secretária nova quer se apropriar quer fazer quer acontecer então vamos fazer um grupo de trabalho na verdade o que está acontecendo? e aí eu não digo nem só a secretária de educação porque isso obviamente é uma política de governo envolve a migração entre órgãos a migração entre secretarias agora a gente teve uma experiência recente de migração que mudava a carreira dos profissionais que migraram que tinha impacto financeiro orçamentário e que não deu problema com o regime de recuperação fiscal nenhum não a gente teve a migração da UESO para a UERJ a UESO foi incorporada pelo UERJ e com isso os seus profissionais passaram a receber remunerações que eram em média o dobro porque a UESO também era uma instituição vilipendiada castigada injustiçada como são vocês que a gente sabe que tem gente aí que está em carreira que o piso é abaixo de um salário mínimo não dá para conviver com isso no Estado não dá para tratar isso com protelação eu quero chamar a atenção para um aspecto cada dia que demora para fazer a migração vocês estão tendo uma perda que não se recupera mais não se recupera mais é uma injustiça que vocês vão tendo que esperar para se aposentar para não perder de vez só que vocês na verdade já tiveram boa parte de uma vida profissional que foi marcada pela injustiça e pela exploração a gente caminhou muito no mandato passado para encontrar uma solução vocês se lembram o presidente da casa deputado André Siciliano se empenhou também para ajudar nesse desenho a gente fez o projeto aprovou aí voltou para estar casado não novo grupo de trabalho já fez novo acabou agora estamos aqui então assim estou aqui para dizer que a gente está junto se vocês acharem que a solução passa por ir para a rua nós vamos estar juntos na rua a gente está aqui apoiando participando dessa audiência pública para tentar restabelecer o debate e aí muito importante aqui a presença do Edgar Leite subsecretário de ensino superior técnico e pesquisa da Secretaria de Ciência e Tecnologia mas é importante a gente deixar claro que está havendo uma protelação que a gente não vai aceitar mais isso que as pessoas que estão aqui estão envelhecendo estão chegando na hora de se aposentar e nem nessa fase da vida estão conseguindo contar com justiça ninguém quer contar com nenhum tipo de ajuda de apoio de nada o que se quer aqui é justiça e a gente está junto nessa luta por justiça Obrigada deputado passo a palavra agora para o representante Sérgio Marcos Barbosa está representando aqui o presidente exercício da FaiTec Sérgio Costemplat Bom dia a todos Bom dia a todos Primeiramente eu gostaria de parabenizar Marcos Barbosa estou representando a FaiTec atualmente pelo presidente exercício o senhor Sérgio na figura da pessoa da presidente Carol também que está afastada por motivos pessoais e de saúde mas aqui representando a FaiTec mas primeiramente eu gostaria de dar bom dia a todos a deputada Elka Tamoto que puxou essa audiência pública para a gente poder tentar viabilizar e estruturar essa transferência desses servidores da FaiP para a FaiTec e aqui os demais integrantes da mesa os demais deputados e aqui na qualidade de assessor jurídico do órgão o que a gente pode nos comprometer enquanto FaiTec é de colaborar com essa com esse processo de transferência a verdade que no ano passado a FaiTec participou das reuniões que foram realizadas na SEDUC do grupo de trabalho que infelizmente não chegou a uma conclusão o grupo de trabalho efetivamente não teve uma conclusão não gerou um trabalho que pudesse fundamentar um projeto de lei que inclusive foi inserido no processo mas considerando que a FaiTec hoje é o órgão que vai recepcionar os servidores eu nem posso me alongar porque o máximo que a gente pode fazer enquanto órgão que vai receber os servidores é se comprometer a colaborar nesse processo de transferência dos servidores então muito obrigado pelo convite deputada e no que depender da FaiTec a gente vai estar disposto a colaborar ok ok Marcos obrigada passo a palavra agora para a coordenadora Geraldo CEP que é Helenita Lizerra bom dia a todos todas e todes é muito bom olhar para todos vocês daqui é bom olhar para essa mesa então aproveito para saudar todos os integrantes dessa mesa e agradecer a deputada por ter chamado essa audiência mas eu quero começar também pontuando algumas faltas algumas ausências que incomodam muito a gente tem o hábito a gente servidor público a gente tem o hábito de recorrer a essa casa entendendo qual é o papel dela que um deles é de estar acompanhando monitorando o trabalho do executivo e nós somos todos servidores públicos os integrantes da FAEP da FAETEC eles também são servidores públicos concursados e estão nessa briga junto com todos nós por que eu estou falando isso fazendo questão de pontuais ausências porque a gente tem acompanhado não só o que acontece nesta casa mas a gente acompanha também as discussões com a categoria e nos estranha muito que o deputado Alan Lopes não esteja aqui já que ele é o presidente da comissão de educação e ele se dá o trabalho de usar o púlpito para falar mal do sindicato ao invés de trazer para a pauta desta casa as demandas que são pertinentes aos profissionais de educação e aos demais servidores públicos então eu quero aqui repudiar essa prática realizada pelo deputado esse é o primeiro ponto segundo ponto eu quero destacar também como altamente desrespeitoso a ausência da secretária de educação caberia a ela estar aqui ouvindo o que vai ser dito nesta mesa o que já foi iniciado e se comprometendo em resolver pendências antigas a gente gostaria muito de dizer para ela o quanto a gente fica envergonhado de ver que nós temos entre os servidores públicos na secretaria de educação funcionários recebendo abaixo do salário mínimo a gente quer pontuar que não dá mais para aceitar a situação dos animadores culturais do jeito que está a gente tem uma pauta enorme aqui sobre carência sobre climatização e é sempre uma grande oportunidade pontuar essas questões e seria muito importante que a secretária estivesse aqui prestando também respondendo a essa casa legislativa quando ela casa a chama para que ela veja o trabalho que ela deveria estar fazendo porque esse aqui é um papel desta casa cobrar que de fato o executivo realize suas funções então destacado isso eu quero voltar aqui para a questão específica do nosso encontro que é a situação dos companheiros da FAETEC que estão na secretaria de educação mas vocês são todos da FAETEC aqui nós estamos com um problema sério que é um desrespeito muito grande com esses profissionais eu quero voltar aqui como professora de história que sou e como membro dessa categoria o período do governo Leonel Brizola eu quero voltar aqui ao trabalho desenvolvido pelo Darcy Ribeiro e quero dizer que no ímpeto de construir uma educação diferenciada uma educação de qualidade infelizmente nos sobrou alguns pepinos difíceis a gente dar conta deles nós ficamos muito tempo o professor Josimar citou alguns deles aqui da luta dessa categoria nós ficamos muito tempo para dar conta dessa questão dos professores de 40 horas que não faziam parte do nosso plano de cargos e salários foi muita briga para conseguir isso que eles entrassem para o nosso quadro de servidores e tivessem incorporado esse quadro e agora a gente tem uma série de outras demandas a gente tem a situação dos animadores culturais que também foi pensado dentro dessa estrutura de uma educação inovadora e que nós temos hoje os profissionais morrendo com dificuldade de se aposentar com dificuldade de pegar uma licença porque os encargos trabalhistas não estão sendo respeitados a gente tem todos os funcionários da FAETEC porque vocês são todos funcionários da FAETEC estão em outra secretaria de forma indevida sendo prejudicado há anos que desde 2010 há décadas desde 2010 que essa injustiça perdura que a quebra da isonomia perdura e que vocês estão sendo prejudicados no bolso ano a ano está mais do que na hora dessa casa se debruçar e da gente cobrar que a secretária de educação faça um movimento no sentido de resolver essa situação e aí é claro é o sindicato são os profissionais que aqui estão é essa casa legislativa que a gente precisa somar esforços para conseguir resolver esse problema sério que tem se arrastado por anos a fios e como alguém disse aqui não lembro agora mais se foi o professor Josimar ou o companheiro aqui o Flávio qual é a situação da perda imensurável não só financeira mas também de saúde que está sendo discutida aqui que vocês estão sendo vítimas dela então esse é um ponto que a gente queria destacar e destacar também que a gente não vai aceitar nenhuma medida que seja paliativa vocês não tem que retornar vocês são da FAETEC vocês estão no lugar errado por uma política equivocada de governos a governos então vocês tem que voltar voltar não vocês tem que ser reincorporada onde de fato vocês deveriam estar e mais ainda tem que se dar um jeito não dá para ser medidas paliativas não dá para ser um grupinho volta agora porque tem pouco outro grupinho volta depois tem que ser uma decisão coletiva de levar todos os funcionários para a FAETEC enquadrar vocês no processo de formação colocar vocês dentro do quadro de cargos e salários garantir os direitos que tem sido negado há tanto tempo para todos vocês e isso não dá mais para esperar é para ontem então essa política de criar grupos de trabalhos que os companheiros que o CEP tomou assento e foi lá discutir porque a gente não foge da discussão nunca fugimos e não vamos fazer isso agora foi mais uma maneira de empurrar o problema com a barriga como tem sido constantemente o atual governo que desvia verba atrás de verba que faz uso indevido do dinheiro público não tem coragem de vir aqui enfrentar os profissionais de educação que estão sentados aqui cobrando dignidade então é dentro disso dessa quebra de zonomia que a gente não pode permitir é dentro desse cenário que a gente está aqui pontuando todas as demandas dizer que não tem mais como fugir o projeto que estava aqui que colocaria vocês de volta onde vocês nunca saíram seria legalizar a situação tinha vício de iniciativa poderia ser mas foi um acordo como vários outros acordos que foram estabelecidos e que não é cumprido por esse governo tinha um acordo em construção para que vocês pudessem voltar assim como tem um acordo de pagar a reposição de perdas que também foi costurado com esta casa e que até hoje nós que somos do executivo não vimos a cor desse dinheiro nem segunda nem terceira parcela então companheiros a luta é nossa o CEP sempre esteve ao lado da categoria e a gente está somando aqui pedindo a todos os atores que estão nesta mesa e vocês para a gente construir uma unidade para acabar com essa pouca vergonha peço desculpa por ter avançado no tempo obrigada Elenita antes de passar a palavra e como eu estou aqui querendo a gente está aqui propondo a gente está aqui nessa audiência pública para resolver eu gostaria que não ficasse assim nenhuma palavra solta para que ficasse todo nítido aqui e aí eu faria uma pergunta faria a pergunta antes de passar a palavra que ele falou muito rapidamente para o Marcos Barbosa que está representando que está como assessor jurídico da FITEC ele falou que ia colaborar com esse processo de migração e a gente já ouve está ouvindo muitas conversas por aí muitas conversas paralelas sobre essa questão da FITEC e tudo mais então eu gostaria que Marcos se você pudesse me falar de forma mais nítida para o público aqui o que seria exatamente quando você fala colaborar com esse processo o que você está querendo dizer qual é a posição da FITEC em relação a essa migração deputada como consta do processo isso é um projeto de lei proposto pela SEDUC de transferência dos servidores para a FITEC e a nossa participação nesse grupo de trabalho nesse processo de transferência era colaborar com a instrumentalização dessa transferência né é você pode verificar do processo que após a realização do grupo de trabalho a conclusão do grupo de trabalho o relatório final foi inserido um projeto de lei uma minuta de projeto de lei e a FITEC não teve como eu até devolvi o processo anteontem porque a FITEC não teve como eu na qualidade de acesso jurídico dar parecer conclusivo sobre o projeto de lei porque alguns requisitos da minuta estavam pendentes né e quando para a gente para a gente poder se manifestar sobre minuta de ato normativo a gente tem um decreto que regula e a gente precisa observar alguns requisitos como justificativa exposição de motivos impacto orçamentário para que o assessor jurídico possa se manifestar para que o assessor jurídico possa se manifestar sobre essa proposta de ato normativo que repito é proposta pela SEDUC em conjunto com a FITEC porque a FITEC vai receber a gente precisa estar com esses documentos no processo inclusive eu pedi para que a SEDUC se manifestasse o jurídico da SEDUC se manifestasse antes com uma cota conclusiva no sentido que a gente pudesse acompanhar e validar né então quando a gente fala em colaborar e aí o que sobra para a FITEC é colaborar na instrumentalização dessa transferência a gente não consegue fazer muita coisa além disso porque a gente como órgão que vai receber a gente não não tem uma posição firme sobre se pode se não pode a gente precisa só ver os impedimentos que eventualmente possam vir desse projeto de lei para não acontecer como aconteceu no projeto anterior de algum tipo de vício nele e que isso impeça o andamento dessa transferência basicamente isso a gente não tem uma posição negativa a gente quer colaborar para que isso aconteça para que essa transferência efetivamente aconteça OK respondendo ela concluiu toda a fase vocês ficaram falhos vocês não participaram de todos os retos com muito custo vocês foram em duas reuniões muito custo respondendo a sua pergunta, a FaiTec se posicionou quando a Seduc fez o convite, porque nós recebemos uma solicitação do sindicato da FaiTec para participar dessas reuniões. E fizemos dois ou três ofícios e a Seduc não nos respondeu em relação à participação do sindicato. A segunda data, salvo engano, foi marcada com um tempo muito curto, não conseguiu organizar a agenda de quem participaria, e ainda assim a gente não tinha a resposta do sindicato. Acho que o sindicato só pôde participar da penúltima ou da última. Sônia, eu preciso... Sônia, querida, peço só para você esperar, porque senão confunde aqui. Por favor, Marcos, então conclua para eu passar, continuar a palavra aqui com a mesa, por favor. Efetivamente, eu já até concluí. E a FaiTec não tem nenhum óbvio para essa transferência. A gente se compromete a colaborar na transferência. Não depende só da FaiTec essa transferência. Na verdade, depende mais da Seduc do que da FaiTec, porque eles hoje estão vinculados à Secretaria de Educação. Antes de passar a palavra, e como foi colocado aqui pela Elenita, só para vocês saberem, só para vocês saberem, foi mandado, assim que a gente fechou a data da audiência pública, mandamos um ofício pela Comissão da Ciência e Tecnologia, chamando, convidando a Roberta, secretária de Educação, para estar presente. Aí, até ontem, ela não havia respondido. Eu liguei para falar com ela. Ela falou que estava em uma palestra, que me ligaria depois. Eu insisti na ligação e não tive resposta em relação a isso. Então, como já colocado aqui, isso mostra para a gente a posição do governo Cláudio Castro ou a falta de vontade completa, a apatia completa em resolver essa situação que aqui se encontra. E a gente, eu acho que estamos aqui também, nesse momento dessa audiência, procurando, inclusive, se for o caso, a gente somar esforços para resolver. Porque, quando a gente olha para os quadros que foram apresentados, os quadros da FaiTech, a gente vê os cargos para os quais vocês fizeram concursos ali, que é merendeira, que é inspetor. A gente vê todos os quadros ali. E, quando vocês estão na SEDUC, vocês estão ocupando cargos que sequer vocês fizeram um concurso para eles, com cargos administrativos até. Não é isso? Então, sequer fizeram concurso. E isso mostra e corrobora com o que a Lenita falou. Vocês fizeram, vocês estão, são da FaiTech. Porque esse SEDUC sequer tem os cargos para os quais vocês fizeram um concurso. Então, isso precisa ser reforçado aqui. e seria interessante o Roberto estar aqui para esclarecer isso também. Isso posto, passo a palavra para o Mário Sérgio, do CEP Rio. Quer pegar? Bom dia a todos e todas e todas. Bom dia, deputada. Bom dia, deputados. Mesa presente, público presente, aos companheiros e companheiras presente. Eu sou Mário Sérgio, sou funcionário administrativo do concurso de 1993, sou zelador vigilante, tenho a honra de ser o zelador vigilante, uma pessoa que contribuiu ao longo desses 30 anos para o Estado, para a educação pública do nosso Estado do Rio de Janeiro. E, com isso, eu tenho a honra e o prazer de dividir essa mesa com a companheira Rosângela, com o companheiro José Mar, que fez parte dessa história, e todos vocês que estão aqui presentes. Porque, na realidade, a nossa luta é arda, mas, com certeza, essa vitória virá. Da mesma forma que o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, conseguiu avançar e garantir a redução da carga horária dos funcionários administrativos, que, até então, nós trabalhávamos 40 horas semanais, começamos a trabalhar na década de 1993, ganhando três salários e meio, e hoje a gente ganha abaixo do salário mínimo, é inadmissível esse trabalhador, trabalhadora, estar nesse papel fundamental que estamos trabalhando com o bem colocado aqui, que hoje estamos como prestador de serviço para a Seduc, mas, na realidade, nós somos da FITEC. Fizemos concurso público para isso. Ganhamos menos do que terceirizado. Sim, companheiro, ganhamos menos do que terceirizado. porém... Por favor, por favor, por favor, para ele conseguir falar no tempo dele, por favor. Porém, quero deixar claro aqui que fomos eleitos, tanto eu e a companheira Rosângela, para representar os companheiros no grupo de trabalho. Ficamos praticamente lá um período de quase cinco, seis reuniões, praticamente quatro reuniões que estão aqui no relatório aqui. Infelizmente, como bem foi colocado aqui pela companheira Sônia, a FITEC só participou praticamente de duas reuniões. E quero dizer que todo o esforço do trabalho do CEP, a gente batalhou para que o representante do sindicato da FITEC estivesse presente nas reuniões. A companheira Sheila, o companheiro... Esqueci o nome dele agora, Walter esteve presente, acompanhando e representando. Porém, companheiros, essa luta que nós estamos aqui debatendo é fundamental. Quero dizer que nesse grupo de trabalho foi apresentado o impacto financeiro, foi feito um levantamento pela SEDUC, onde encaminhou para todas as regionais desse estado do Rio de Janeiro. O levantamento de escolaridade, a formação, a capacitação de cada profissional de educação. Além disso, quero deixar também que tanto a SUBAD, tanto o Rio Previdência, tanto a SEDUC fez o trabalho onde o grupo de trabalho exigiu que a SEDUC fizesse esse trabalho, esse levantamento, para ser apresentado, ser incluído no processo. Agora, é inadmissível, como eu coloquei, no dia 18 de janeiro para a secretária de Educação. tanto eu, o Rosângel e a Sônia estavam presentes, e a Ana Valéria estavam presentes, e a Odisseia estavam presentes também nessa reunião. A gente cobrou da secretária de Educação agilidade no processo da migração, porque é inadmissível você ficar quase dois meses num processo de trabalho, de grupo de trabalho, venha a ser concluído, e, infelizmente, qual foi o papel da secretária naquele momento ali? colocou que estaria encaminhando para a Casa Civil a solicitação do parecer da FITEC, porque até então não tinha o parecer favorável da FITEC no processo. Então, eu acho que a FITEC tem que, sim, como bem o seu representante aqui colocou, tem que ajustar e concluir esse processo de migração, porque é fundamental que não dá mais para os trabalhadores e os trabalhadores estarem aguardando esse processo. além disso, quero deixar claro aqui que a verba do Fundeb hoje está em torno de mais de 164 milhões de sobra. E, com certeza, se tivesse todo um trabalho financeiro para ser concluído, eu, com certeza, estaria garantindo para pagar toda essa tramitação desses servidores para a FITEC. Então, eu acho que o papel da SEDUC, o papel da FITEC tem que ter diálogo entre si. O servidor não pode ficar no fogo cruzado entre FITEC e SEDUC. É fundamental que esses trabalhadores e trabalhadoras sejam respeitados. Então, eu quero deixar aqui que nós estaremos continuando. Além disso, esse grupo de trabalho, não posso deixar de registrar, nós, ao longo do tempo, estando no GT, a gente estava visitando os gabinetes desses deputados todos, seja da situação, seja da oposição. Procuramos o deputado Alan Lopes, fomos muito bem recebidos, ficou, se comprometeu na responsabilidade também de ajudar nesse processo da migração, como o deputado Serginho, como o deputado Flávio Serafim, como o gabinete do deputado Josemar e outros deputados que ficaram de assumir. E, como a deputada Élica Taquimouto, assumiu também essa responsabilidade e esse compromisso com os profissionais de educação. Por isso que nós estamos aqui hoje, para garantir que isso não fica somente no papel. Por quê? Lá no GT, professora Patrícia Reis, nós, enquanto CEP e contra o GT, Grupo de Trabalho, reivindicamos que o passo inicial foi a nota técnica. O CEP mandou um documento para a Seduc solicitando que, já que existia, deputado, um documento, um processo, uma lei que foi vetada pelo governador e nós colocamos claramente se tem documento suficiente, não caberia ter mais GT, mas o GT estava ali para cumprir o seu papel e apresentar uma nota técnica para garantir que concluísse o mais rápido possível o processo de migração de todos os trabalhadores e trabalhadoras da FAEP. Por isso que estamos aqui. E eu tenho certeza que nós sairemos com essa vitória juntamente com todos os trabalhadores e trabalhadoras com os sindicatos. Eu acho que os sindicatos não podem ter separação. Ezec, Rio, FaiTec, CEP, estamos aqui para defender uma classe só, que é os trabalhadores e trabalhadoras de 30 e 40 horas do concurso de 1993. Muito obrigado. Nada, passo a palavra agora para a Rosângela Maria, do GT da FAEP. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar aqui a mesa presente e principalmente a deputada Élica, que nesse momento é de extrema importância para a gente. Estamos aí na luta deu essa oportunidade com essa audiência pública de estarmos aqui reunidos, nos colocando e fazendo a nossa solicitação e pedindo aquilo que nos foi negado até a data de hoje e que é um direito nosso. Então, eu prefiro começar a falar da seguinte forma. Eu não gostaria de contar nossa história, porque a nossa história todo mundo já sabe, de trás para frente e de frente para trás. Eu gostaria de contar a partir do momento do projeto de lei, o 6141, que deu início a tudo isso. nesse projeto ele foi feito para que se fizesse uma reestruturação da nossa carreira. Esse processo passou pela LERJ, esse processo foi aprovado, esse processo chegou à Casa Civil, foi enviado para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação analisou, na época, na pessoa da professora Patrícia Reis, enquanto superintendente da Casa, e que fez uma contra-proposta que seria a nossa migração. Por quê? Por entender que nós pertencíamos à FAETEC e não à Secretaria de Estado de Educação. Verdade, pertencemos à FAETEC. Só que nós estamos no momento, nesse momento, nós não pertencemos a ninguém. Estamos soltos. Se vocês não sabiam, vocês fiquem sabendo. ela está dizendo aqui que somos dela. Ainda bem. Então, por quê? Não temos a nossa carreira reestruturada dentro da Secretaria de Educação. Não estamos na FAETEC, então, não pertencemos a ninguém. E isso é muito sério. Você não pertencer a ninguém. Você trabalhar há 30 anos e não pertencer a ninguém. Não saber de onde você veio. A questão não é nem não saber. Nós sabemos de onde viemos. Nós somos, para quem está aqui e que não sabe da história, os primeiros concursados da FAETEC. Por quê? Nós fizemos concurso para a Fundação de Apoio à Escola Pública, que, em 1996, passou a denominar-se FAETEC. Então, as pessoas hoje que estão na FAETEC, que acham que são os donos dela, que nós não temos direito a ir, nós estamos deixando claro que somos os primeiros concursados da casa. O lugar é nosso, sim. É nosso, sim. E nós temos que ter consciência disso. é aquele é o nosso lugar, o lugar de que nunca deveríamos ter saído, mas, por uma canetada, e aí vem o Poder Executivo, nos transfere para a Secretaria de Educação, tinha um prazo de 180 dias para regulamentar nossa vida, não regulamentou, nos deixou lá por esses anos todos soltos, nos dizendo que pertenciamos a uma lei que não era nossa, a 1348, uma lei que foi antes da Constituição, nós somos o primeiro concurso após a Constituição, então, nós tínhamos o direito a ter um plano de cargo-salário, tínhamos não, temos esse direito de ter um plano de cargo-salário, então, estamos há 30 anos prestando serviço para uma secretaria que não nos valoriza, certo? trabalhamos demais, fazemos coisas que não é da nossa alçada, tomamos contas de escola, e aí eu falo por mim, que sou secretária, fui agente de pessoal por 11 anos, sou secretária, estou secretária hoje numa escola há 12 anos, fiz um concurso para coordenadora de turno, para agente administrativo coordenador de turno, tenho a minha faculdade, já tentei por duas vezes conseguir um adicional de qualificação, me foi negado, porque eu não posso ter, porque eu sou da 1348, mas o meu edital de concurso diz que a minha lei de criação de cargo é a 2162, mas a secretaria diz que eu sou da 1348 e que eu não posso ter. E aí ficamos à mercê dessas pessoas que prometem e não cumprem, como foi, vou pegar o gancho ali até da deputada, quando ela diz que o governo não cumpre, e aí nós estivemos na Casa Civil, junto com o secretário à época, Alexandre Duval, e com a professora Patrícia, que era superintendente da Secretaria de Estado de Educação, conversamos com o senhor Adilson Farias, que nos prometeu que a nossa situação seria resolvida em fevereiro de 2023. Isso foi em uma reunião dentro da Casa Civil no dia 14 de setembro de 2022. Disse que não tiraria o nosso veto, aliás, tiraria o nosso veto da pauta de votação, porque já tinha, haveria um acordo com o governo de que isso iria acontecer em fevereiro e que estava tudo certo, que o projeto estava perfeito, que o projeto seria aquele mesmo, só que com o ano de 2023. Isso não aconteceu. Trocou secretário, vem a nova secretária, monta um GT, um GT que não funcionou, por quê? Porque as partes que tinham que estar lá não estavam, não cumpriram, não foram, se negaram e ficamos amargando até hoje. Estamos amargando até hoje. Então, hoje estamos aqui lutando e tentando conseguir a nossa vitória, que eu acho que essa visibilidade de hoje vai nos proporcionar isso. Acredito eu que, a partir de hoje, seremos vistos como profissionais e servidores da Faietec. Acredito que, a partir de hoje, essa dúvida termina, ela acaba aqui, hoje e agora. E isso nós temos que cobrar do governador, porque foi uma promessa, uma promessa feita dentro da Casa Civil, e eu, há pouco tempo, conversando com uma pessoa, falei sobre essa promessa e a pessoa me disse assim, você tem isso por escrito? Eu falei, na minha cabeça e na minha concepção, eu acho que a palavra de um representante do governador é o suficiente para se acreditar, mas, se você está me perguntando se eu tenho isso por escrito, então, a palavra não é válida? conclua, Rosângela. E aí ficou difícil. Então, eu gostaria de contar muito com vocês nessa luta, que não desistam, vamos persistir, vamos até o final, não vão nos derrubar, nós vamos conseguir, sim, nós temos que retornar para a nossa casa e vamos retornar para a nossa casa. obrigada, Rosângela. Passo agora a palavra para a professora Patrícia, da Rede Estadual também. A Patrícia, como vocês sabem, ela deu posse para os primeiros concursados da Faietec, então, ela tem muito a nos dizer. Diga lá, Patrícia, com você a palavra. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a deputada por essa oportunidade de estar aqui participando da mesa e dizer para vocês que, quando eu soube dessa audiência, eu entrei em contato com a Soninha, que está lá atrás, e falei para ela, se me botem nisso, eu quero participar, porque aquilo que eu começo eu gosto de levar até o final. E já conversei algumas vezes, inclusive, sobre esse assunto com o deputado Flávio Serafini e ele disse que a Patrícia conhece esse assunto desde, acompanha esse assunto desde 2022, só uma correção, na verdade, eu acompanho a vida funcional de vocês desde a lei que criou o cargo, porque, e a Eleni também mencionou aqui o professor Darcy Ribeiro, que diziam que era um sonhador, eu fui uma das privilegiadas de participar e ter a oportunidade de trabalhar com o sonhador Darcy Ribeiro. Eu fui cedida da Secretaria de Educação para o Programa Especial de Educação, trabalhei na posse de vocês. Então, eu conheço a trajetória de todos vocês. E o Estado erra. Vocês, embora estivessem trabalhando no universo de Secretaria Extraordinária do Programa Especial de Educação, existia por trás dela a Fundação de Apoio à Escola Pública, criada em 87, extinta e recriada para dar suporte ao Programa Especial de Educação. Essa história toda vocês já conhecem, eu não vou aqui ser repetitiva, mas quando a lei 2162 cria os cargos, ela cria no universo Fundação de Apoio à Escola Pública. Por quê? Porque a Secretaria Extraordinária, por ser extraordinária, ao final do governo ela seria extinta. Então, você não pode criar uma estrutura de cargos para um órgão que já sabe, que nasce para ser extinto. Então, criaram na Fundação de Apoio à Escola Pública. O primeiro decreto de reestruturação da estrutura do Poder Executivo em 1995, janeiro de 1995, ele erra, tratando vocês como servidores da extinta Secretaria Extraordinária. Errado. Vocês eram servidores do quadro da FAEP. Transferem servidores da extinta Secretaria Extraordinária para a Secretaria de Estado da Educação, mantendo a disposição da FAEP. Isso é uma loucura. Isso não existe. Vocês não podiam ser mantidos à disposição do órgão de origem de vocês. Já pretendendo, em 1996, a criação da FAETEC com outro escopo, com outro campo de atuação, na verdade, dentro da própria área da educação, mas restrito ali ao universo das escolas técnicas, o governo percebe o equívoco e conserta transferindo os servidores do quadro da FAEP para a Secretaria de Estado da Educação. Mas não transfere todos, transfere partes. Um grupo pequeno permanece e segue com a FAETEC. Uma observação que eu gostaria de fazer, deputada, é que a FAEP não foi extinta, ela foi transformada. Exato. E, nessa situação, ela ganhou uma atribuição diferente, mas dentro da mesma área que a educação. E, nessa situação, o correto seria a FAETEC absorver cargos e ocupantes da estrutura da Fundação de Apoio à Escola Pública. E não seria a primeira vez que o Estado faria isso. Isso aconteceu com a fusão FEMURG-FUNTERG da cultura, que virou FUNARG, e depois com o desmembramento da Fundação de Apoio Municipal. Então, essa transferência na condição quase que de uma sucessora trabalhista não é novidade para o Estado. Então, nessa situação, antes de transformar a FAETEC, a administração do Estado, naquele momento, foi assim, vamos esvaziar a FAETEC. Só que a fundação não era somente estrutura administrativa com cargos em comissão. Ela tinha um quadro básico. E, por trás desse quadro básico, deputado, nós tínhamos servidores, e servidor não é descartável. Então, e se parte foi aproveitada, significa que existia ali campo de atuação para esses servidores. Não, o correto não seria uma transferência para a educação antes de transformar a FAEP em FAETEC. O correto seria transferir todos para a FAETEC, ainda que o universo fosse pequeno, restrito ali às escolas técnicas, mas esses servidores podiam fazer ao contrário, transfere todo mundo para a FAETEC e deixa à disposição da Secretaria de Estado da Educação, que tinha uma capilaridade maior. Então, foi a lógica do inverso. A lógica do inverso. E aí, em 2010, surge a aberração que agride frontalmente à isonomia que parte de vocês a um grupo pequeno que estava na FAETEC desde 2002, foi dada a oportunidade de optar por migrar para o plano da FAETEC. E pessoas de mesma lei de carreira, de mesmo e único concurso público. Então, eu me coloco aqui, hoje, eu estou aqui como colega, eu estou aqui como uma professora que acompanha a situação de vocês desde o nascedor. Só comentando aqui em relação ao que foi colocado pelo jurídico da FAETEC, sobre não ter uma nota técnica ou um parecer ou algo que falasse sobre o assunto, existe sim. Essa nota técnica foi construída na gestão do secretário Alexandre Valle pela equipe da superintendência de gestão de pessoas quando eu cheguei, que Cláudia, que trabalhava comigo, que está sentada ali. Veio com um processo, para vocês terem ideia, o processo que trata desse assunto físico, ele é desse tamanho. E ela chegou para mim e disse assim, a nossa situação, e nunca ninguém quis ouvir essa situação, a nossa situação é essa, e eu já conhecia, e eu falei para ela, vocês estão errando na forma de pedir, e ela disse, ajuda a gente a pedir? E eu falei, eu vou fazer melhor, eu vou pedir por vocês. e foi nisso que nasceu a nota técnica que foi construída, que o colega falou, que pediu para que ela fizesse parte desse grupo de trabalho. Então, todas as justificativas e a fundamentação legal, e toda a apreciação sobre esse assunto, ela aconteceu, e eu participei dela, eu participei, e eu acho que eu posso falar um pouquinho, porque eu presenciei essa situação desde o início. Então, estou me colocando aqui à disposição da Secretaria de Ciência e Tecnologia, me colocando à disposição da FAETEC para colaborar da forma que for necessária para que haja uma solução definitiva para a vida dessas pessoas que já estão para lá de prejudicadas. Então, é isso, gente, é um prazer poder estar aqui representando vocês e falando pela situação de vocês. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Obrigada. Bom, dando continuidade, agora vamos para um segundo momento dessa audiência onde a palavra vai ser dada para quem se inscreveu para falar. Temos aqui oito inscritos, cada pessoa inscrita terá três minutos para falar. E é pedir para quem tivesse inscrito, quem está inscrito, que eu vou citar aqui, já vou colocar o nome do próximo para ficar atento, a vir aqui na frente para fazer a fala por conta da tradutora de Libras que aqui está. Então, a primeira a falar é o Diogo de Andrade e a segunda é a Odisseia. Diogo está aí? Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o professor Diogo de Andrade, coordenador-geral do CEP. Eu quero saudar a mesa, a todos os companheiros e companheiras que estão na situação de luta, que são guerreiros. De maneira especial, quero saudar a deputada, professora Élica Taquimoto. Professora, eu acompanho seu mandato. e todas as vezes e todas as vezes que nós, enquanto sindicato, batemos a sua porta, ela foi aberta de forma muito gentil e todas as nossas demandas foram também gentilmente atendidas pela senhora e pelo seu gabinete, pelos seus assessores. então fica aqui o nosso reconhecimento pelo seu trabalho, pela população do Estado do Rio de Janeiro, pelos educadores e também por essa categoria que está aqui hoje representada. Nós estamos aqui hoje por quê? Porque, se por um lado nós temos toda essa luta, toda essa garra para lutar pelos nossos direitos, por outro lado, nós temos um governo que tem na sua representação máxima, a do governador, um partido que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. um golpe contra a democracia. E, se um partido tentou dar um golpe contra a democracia, o que será que mais não tentarão fazer contra os nossos direitos de classe e os nossos direitos individuais? E é isso que nós temos visto em relação aos direitos de vocês. golpes e mais golpes nas tentativas de regularização da situação funcional de vocês. É importante dizer que o governador Cláudio Castro está investigado por corrupção. o governador Cláudio Castro, o governador Cláudio Castro, respeite, por favor, o tempo meu de fala, o governador Cláudio Castro que está investigado por corrupção desde a época em que era em que era assessor do vereador que tornou conselheiro do TCE, tem uma secretaria de educação... Por favor, plateia, por favor, para a pessoa poder concluir a fala. Tem uma secretaria de educação que compra livros superfaturados na casa de 90 milhões de reais. 600 milhões. 600 milhões de reais. Um Estado que paga o pior salário do Brasil aos profissionais de educação e que, nisso, inclui um pagamento a profissionais de educação abaixo do salário mínimo. Então, não podemos deixar esse contexto fora das nossas discussões. Contra o que nós estamos lutando? Qual é o nosso real inimigo? Nós estamos aqui denunciando que a situação que nós estamos vivendo é estrutural. Ela não é apenas uma situação de um problema que está acontecendo por estar acontecendo. não é só uma falta de vontade política, mas é uma situação de golpe por conta de toda uma estrutura que está montada para golpear os direitos da classe trabalhadora. Muito obrigado. Obrigada, Diogo. Antes de passar a palavra para a Odisseia, queria informar que estamos emitindo certificado de presença aqui nessa audiência para quem precisar. para quem precisar quando a audiência terminar, pode pedir o certificado. Então, com a palavra a Odisseia e a próxima inscrita é Rita de Paula. Bom dia para todos e todas. Eu sou Odisseia, faço parte do Conselho Estadual do Fundeb e quero aqui estar parabenizando esta audiência pública, cumprimentando todos e todas que fazem parte da mesa, através da deputada Élica Taquimodo. Eu faço parte do CEP, já tem mais de 35 anos, só de Campos Goitacaz, minha companheira Arlene e vários outros servidores que aqui estão, servidores da Ex-FAEP. E, em 2023, 2022, para ser mais precisa, a partir da votação desta Casa de Lei sobre o projeto apresentado fruto dessa nota técnica construída pela equipe e pela Patrícia Reis, o deputado André Siciliano aprova nesta Casa de Leis, ouvindo os servidores da Ex-FAEP, um projeto que garantia efetivamente a migração dos ex-servitores voltando para a sua casa, que é a rede FAETEC. A gente sabe que houve um veto por vício de iniciativa, pois esse projeto deveria vir do Executivo para a LERG. E foi feita uma promessa, como a Rosângela falou, que em fevereiro de 2023 isso voltaria à tona, ou seja, a Casa Civil encaminharia para esta LERG a migração dos servidores. E o que nós vimos? Nós realizamos o CEP junto com a Secretária Estadual de Educação, a Roberta, e onde ela garantiu que faria todo o esforço para que isso se efetivasse. Nós tivemos uma audiência também, Rosângela, na Casa Civil com a presença do Adilson, que na época era o representante da Casa Civil que lá estava, onde foi garantido que esta situação também se resolveria. E o que nós estamos, infelizmente, vendo hoje? Nós temos um GT que foi concluído, sim, hoje tem um relatório pronto e uma minuta de projeto de lei que só cabe agora, nesse momento, a Casa Civil encaminhar para essa LERG para ser votada. É isso que está faltando. Então, o que nós estamos aqui suplicando e exigindo o direito desses ex-servidores da FAEP? A migração. Então, deputada Élica, quando nós viemos aqui no seu gabinete, junto com a comissão, junto com os representantes do CEP que fizeram parto do GT e você prontamente, inclusive colocando uma emenda parlamentar para garantir o orçamento para este ano, porque também não valeria se for aprovada este ano essa migração, se não tivesse recurso, a deputada Élica colocou uma emenda orçamentária e que foi garantido isso. Aprovada a emenda para concluir, Odisseia. Para concluir, a importância de, nesse momento, estarmos unindo forças, e aí eu deixo aqui uma sugestão, é que a gente tenha uma reunião com urgência com o presidente da casa, Rodrigo Bacelar, porque ele foi, inclusive, o relator do projeto de lei que já foi aprovado nessa casa. Que a gente possa chamar a Seduc e a Faetec também, que são as interessadas nesse assunto, que se reúnam para dirimir qualquer dúvida que tenha em relação a esta migração. E vamos continuar na luta. Obrigada, Odisseia. Próxima a falar, Rita de Paula, e depois, Marineia. Bom dia a todos, eu me chamo Rita de Paula, eu sou merendeira, concursada, estatutária, prestei concurso e hoje eu me encontro nessa situação junto com vocês. Isso é uma humilhação. Nós estamos aqui reivindicando uma coisa que é nossa por direito. Então, eu quero e eu exijo resposta. Eu quero empenho de vocês que estão nessa mesa. Vocês contaram com o nosso voto. Nós elegemos vocês como representantes do povo. Vocês precisam lutar pela gente. Sabe o que que me falta hoje? Pegar uma corrente e me acorrentar lá em Laranjeiras, lá no Palácio. É isso que está me faltando. Porque eu entrei nesse estado, nessa Secretaria de Educação, nessa FAEP, nesse concurso, com o sexto ano do ensino médio. Eu estudei, eu formei filho, eu trabalhei, carreguei peso, tenho três hérnias de disco, fiz uma faculdade, sabe para que ela me serviu? Para nada. Sou uma professora de geografia, com muito orgulho, entrei numa faculdade com 50 anos de idade. E sabe para que que me serviu? Para nada. Eu ganho, hoje, R$ 1.404,26, junto com os 50% do triênio. Isso é uma vergonha. Isso é uma humilhação. Eu me emociono, sim. Sabe por quê? Porque nós somos trabalhadores. Nós somos educadores. Não aceitem, gente. Não aceitem menos do que isso. Porque a educação, ela não se faz só com o professor, como querem que a gente acredite. Dentro de uma escola, existe em nós. Nós somos educadores. Nós somos educadores. Uma escola, ela é formada por profe, direção, equipe diretiva, não é isso? Servente, merendeira. Não temos mais concursos para merendeira, para servente. Nós estamos aonde? Eu, por exemplo, sou agente de pessoal. Fiz um curso de secretária para aumentar em R$ 600,00 a miséria que me dão, as mola que me dão. Mas eu não aguento mais, eu estou cansada, eu quero me aposentar, eu estou cansada, mas eu não vivo, nem eu, nem vocês, com R$ 1.404,00. Então, gente, não vamos desanimar. Não vamos. E vamos cobrar dessa mesa que está aqui. Porque eles são os nossos representantes. vamos nos organizar, vamos nos manifestar, respeito à fala de todos, mas eu acho que a gente precisa, sim, verbalizar, contar para as pessoas o que nós estamos... Passando. Eu vou concluir, agradeço imensamente a oportunidade e, gente, vamos resistir. Vamos resistir. Muito obrigada. Obrigada, Rita. É próxima a falar, a Marineia e depois, Patrícia e Gino. Gente, boa tarde. Meu nome é Marineia, eu sou agente pessoal do CIEP 021 Generosa, Hora e o Novo Guaçu. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade e falar, a Patrícia, por exemplo, eu conheço de nome em D.O., eu não a conhecia pessoalmente, só a gente. Na época, quem é agente pessoal sabe que a gente tinha que ler os D.O. sempre ver as coisas. Gente, o nosso trabalho de agente pessoal é muito importante na escola, quem trabalha sabe, a gente faz as aposentadorias de todo servidor da escola, a gente faz as licenças, a gente cuida da vida do servidor e cuida com amor, com carinho, porque o servidor, quando vai na nossa sala, ele está cheio de problema, está doente. Aí o funcionário chega lá, senta com você, você chora com ele, você conversa, você dá conselho. Então, essa parte sempre foi a minha parte. Eu sempre me apeguei muito mais nisso do que trabalho de papel, do que o trabalho burocrático. e agora pelo SEI, a gente do nada, a gente teve que aprender a lidar com o SEI. A gente tem que fazer um processo, não sei, coisa que a gente não sabia, nem curso para isso, eles deram decentemente, apesar de a Metro fazer toda a parte dela, ajudar em tudo, mas a gente não sabia mexer. A gente foi uma aulinha lá, uma explicação, e estamos aí fazendo aposentadoria pelo SEI, já fiz cinco. Então, é assim, então, eu queria só dizer para vocês que o nosso trabalho é muito importante também, como de todo servidor de uma escola. Então, nós estamos jogados ali e fazendo mil coisas, mil. Então, eu queria só que vocês sentissem e entendessem que a nossa parte, além de importante, ela tem a parte emocional, que a gente lida todo dia com o servidor doente, com o servidor com problema. A gente escuta mais o servidor do que o próprio médico. Isso quando ele pode ir a médico, porque a gente não tem essa facilidade de arrumar um médico. Eu sou professora de educação física, eu trabalho em outros lugares, eu trabalho à noite, eu trabalhei muitos anos em escola particular, porque o dia do Estado não dá. Inclusive, hoje, isso aqui era para estar muito cheio. Aí, quando eu convidei as pessoas, fizemos grupo, falamos, a maioria das pessoas não tinha dinheiro para vir para o Rio, porque não ganha para isso. Porque não tem, não tem o dinheiro da passagem, ele nem conta como auxílio transporte. Não pode contar. Dinheiro não dá, ele usa para comer. Então, o que vocês podem fazer pela gente é tirar o sofrimento dessas pessoas ajudando o nosso sofrimento. Conclua, Marinette. Então, eu só vim aqui para falar sobre isso, sobre a covardia que o governo do Estado, que o nosso governador está fazendo com a gente. E os servidores que fizeram 30 anos só estão esperando resolver isso, para se aposentar, para ter uma melhora de vida. Porque, gente, eu chorei na última aposentadoria que eu fiz de uma merendeira que ela saiu ganhando 1.100 reais em 2020. Eu fico até emocionada, porque ela morreu logo depois. e a gente não sabe nem se foi qual motivo, porque ela não estava doente. Então, é só um dos exemplos, assim, que a gente tem triste para dar. Conclua, Marinette, por favor. Então, eu agradeço aqui a oportunidade e dizer para vocês, façam o que vocês puderem para vir para cá e para essa luta aqui continuar e acontecer, porque a gente precisa disso. Gente, força aí, tá? Obrigada, Marinette. A próxima fala é a Patrícia e depois a Joel de Assis. Bom dia a todos. Indo direto ao assunto, como a colega acabou de falar, que uma merendeira morreu, eu perdi muitos amigos. Para alguns, são 30 anos. Para mim, são 31. Eu fui bolsista lá quando começaram a abrir os CEPs. as pessoas estão morrendo. E, por causa de uma palavra que o governo e a Faietec poderiam falar, pode acontecer, podem migrar. Não há interesse governamental, não há interesse dos envolvidos, que cada um de nós volte para a sua casa. Como foi falado aqui, ninguém entrou pela janela. todos nós somos concursados. Ninguém aqui fez o concurso por caridade. Você pagou para fazer o seu concurso. Você não entrou porque alguém te puxou para um cargo. Acho que é isso que incomoda muitos políticos, né? Nós não devemos nada a eles, mas precisamos deles como continuamos agora. Em 2010, uma amiga minha trabalhava numa escola que, quando virou a instituição Faietec, a instituição Faietec, ela foi migrada para a Faietec. Ela já aposentou como funcionária da Faietec. O que ela me disse naquela época? Patrícia, um deputado com muita influência, um deputado forte, conseguiu fazer isso por nós. É triste você estudar, você fazer um concurso, você entrar pelo Guvapão Instituição Pública e você depender que alguém forte, alguém forte, mude a tua sorte. Nós não estamos aqui pedindo para ninguém nenhum favor. É o nosso direito. Nós pertencemos à Faietec. Existem duas situações aqui. nós que queremos voltar para casa é a nossa casa, a Faietec. Alguém tem dúvida aqui? É a nossa casa. E existe o grupo do Executivo junto com a Faietec e parte da Seduc que não quer que isso aconteça. Não quer. Não quer. Basta uma caneta. Migrados. Basta uma caneta. Então, não há desejo político. E também não há sabe o quê? Também sabe o quê? para as pessoas? Consideração. Olhar para esse grupo de pessoas aqui. Em 2019, eu tive um IVC hemorrágico. Eu saí da escola, eu consegui chegar em casa e não acordei mais. Eu não acordei. Ah, você... IVC hemorrágico, você está em pé. Eu estou em pé porque foi um milagre. Foi um milagre. Mas eu trabalhava como a escola, quando a escola abria, até a escola fechar. E se eu morresse, seria mais uma. Se eu estivesse em casa na cama, seria mais uma. O certo é que nós deveríamos estar onde? Na Faietec. Então, eu digo hoje para o representante da Faietec, para os deputados aqui presentes, não é um favor. É o nosso direito. Então, nós queremos voltar para a nossa casa, para a Faietec. Obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Com a palavra, Joel de Assis e depois, Maria do Carmo. Bom dia, pessoal. Vocês vão ouvir agora algo diferente do que ouviram até agora. Vamos voltar ao passado. Vamos voltar, primeiramente, apresentando respeito para aqueles que morreram aqui sem receber esse benefício que só Deus sabe se vai vir ou não. Respeito é que perderam a vida. Apresento aqui meu respeito é que perderam. Estou com 74 anos. Estou vivo aqui. Muitos já foram. Respeito a eles. O segundo é a Leonel de Moura Brizola. Porque se estamos aqui é a Leonel Brizola. José Mata Lípo é a de Leonel Brizola. Senão, não estaria aqui. Tá? Respeito a Leonel de Moura Brizola. O único governador do Brasil que compareceu uma audiência dessa aqui chama-se Leonel de Moura Brizola. eu me lembro como se fosse hoje. Ele foi convidado no Maracanãzinho. Botou uma gravata nova. Passou aquele desodorante de camelô vagabundo no sovaco. E se apresentou lá. Quando ele entrou no Maracanãzinho ele foi vaiado. Uhul! Essa bobeira que nós temos. Essa prática idiota. Ele foi vaiado no Maracanãzinho. Ali ele deu meia volta voltou e lançou uma maldição. Depois de Milha e o Leonel Brizola nunca mais um governador vai numa reunião com o CEP nem com ninguém. Sérgio Cabral não veio. Benedita não veio. Marcela Alencar não veio. E nem Caldeo Castro vai vir. Podem não gostar do que eu estou falando. eu estou falando com o meu coração. Um companheiro meu no meio de tantas mulheres maravilhosas que ocuparam essa tribuna um companheiro meu só nós dois de homem falamos até agora. Falou algo que eu não gostei. E foi o único que foi vaiado aqui. É um absurdo. Olha eu não quero saber o que que o governador Cláudio Castro fez na outra encarnação com todo o respeito ao espírita. Eu não sou espírita. Não me interessa a outra encarnação. O que eu quero é ir para a Faietec. Eu quero que o CEP senta e vá para a Faietec. Acho que acabou a bateria. Acho que acabou a pilha. Acho que sim. Isso é bateria. O microfone pifou. O que o tal do gasto fez na outra encarnação. Eu não estou estímil. Eu quero que se sentem o CEP e essa comissão se assentem com o governador. Não é admissível porque uma pessoa para ser governador subentende-se que ele tem ou menos o primário e o miliciano senta com o traficante. Será que uma autoridade igual o governador não pode sentar com o CEP? Subentende-se que o CEP é um sindicato de professores, de pedagogos, de nós, pessoas, educação. Será que nós não temos capacidade de sentar e dialogar para resolver esse problema? Não vou ficar aqui jogando pedra em ninguém e nem chorando, reclamando da vida. Estou com 74 anos. Se eu morrer e não receber, glória a Deus. Se eu receber, amém. Obrigada, Joel. Próximo a falar, Maria do Carmo e depois Carlos Henrique. Antes, o deputado Serafine vai falar rapidamente. Gente, só um minuto. Tenho que me retirar. Só queria falar com vocês rapidamente, em 30 segundos, três pontos. Ponto um, a gente tem que ter foco sim. O nosso foco é que se faça justiça e seja reconhecido o vínculo histórico de vocês com a Faietec. Mas, também não podemos nos iludir. É um debate que envolve impacto financeiro, orçamento, decisão política. Então, gente, vamos lá. Então, a gente tem que se mobilizar, tem que entender o que está acontecendo. Eu sou autor de muitas leis que favoreceram servidores, inclusive da educação como de 30 horas, várias outras. Mas, nesse governo, nesse novo governo Cláudio Castro, nada, nada, referente a servidor, caminhou ainda de nenhum servidor. É importante vocês saberem. Por quê? Porque a luta continua sendo necessária, demandando nossa organização e demandando diferentes caminhos. Então, o segundo ponto é, temos que abrir interlocução, sim, com quem tem peso no governo para resolver. Seja através do Bacelar, seja através da Casa Civil, nós temos que furar, porque senão vai ficar essa questão entre duas secretarias e não vai resolver. Então, temos que fazer esse movimento, sim, de puxar uma interlocução com o governo para caminhar. Terceiro ponto para fechar. Continuem contando com a gente. Vamos estar juntos nessa caminhada que só tem um lugar que ela pode chegar, que é a vitória. Obrigada, deputado. Com a palavra, dona Maria do Carmo. Bom dia a todos e todas. Eu estou aqui representando muitos aposentados. Eu sou dona Maria do Carmo, concursada, tá? da FAEP. E, de repente, caiu isso no nosso colo. Trinta anos. Eu estou aposentada não porque eu quis, porque o nosso trabalho nos lesionam, tá? Nos lesionam. Mas eu estou na luta. Eu estou na luta. Com dificuldade, há muita dificuldade. Mas eu estou na luta. Aposentada, tá? Eu era servente que a gente vira merendeira. E a gente sabe que a vida útil de merendeira é curta. Quando a gente sai dali, a gente, sinceramente, está difícil. Eu, num dado tempo, pensei assim, vou voltar, mesmo doente, vou voltar. Porque ganhar menos do que um salário mínimo é difícil. É muito difícil. Eu tenho 71 anos. A gente é dependente de remédio, de uma série de dificuldades que a gente tem. Nós tínhamos o Iazerge, que perdemos porque o camarada demoliu. Ele era precário, mas era o que nós tínhamos. Certo? Então, eu estou aqui representando muitos aposentados e, quando vejo falar em imigração, aí eu penso, meu Deus, vou migrar para onde? Eu me aposentei com esse salário que dá até vergonha de dizer. Vergonha de dizer. Eu tenho vergonha do meu salário porque tudo que eu faço eu coloco amor, primeiramente amor. Eu trabalhei e hoje eu ainda converso com os colegas, não saí da luta não, companheiros. Eu não saí não, ainda converso com os companheiros e falo a gente tem que mudar esse piso. Quando eu olho 854 no meu salário, é o meu salário. Eu só não ganho os 854 porque é calculado ali o meu triênio. Alguém entra em alguma empresa, em alguma instituição ganhando triênio? Não. Então, é falta de respeito, é humilhação, é tudo, é tudo que eu sinto. É uma vergonha a gente chegar na idade que a gente chega, trabalhou, doou tudo até a nossa saúde e às vezes a gente vê que o dinheiro não dá para comprar as medicações que a idade pede. então, eu espero que alguma coisa aconteça. Sim, companheiros, olha, sinceramente, eu vou ficar muito feliz quando falo, essa luta é nossa, mesmo eu estando aposentada. Mas, olha, é um sonho meu ainda de ir para a FaiTech, de mudar essa história, mesmo eu não tendo mais como ter essa migração, certo? muitos trabalham fazendo faxina, fazendo uma série de coisas para cumprimentar, porque a gente sabe que o custo de vida é alto, é difícil, é difícil conviver com esse salário. No nosso Estado, o salário é mínimo, o meu salário não consegue atingir o mínimo e eu me sinto muito ofendida com isso, muito ofendida, mas eu estou na torcida e eu acredito, eu acho que a gente tem que acreditar e lutar sempre, no dia que não der para mim estar na luta, certamente é porque eu encerrei tudo aqui, tá bom? Mas força para a gente, eu acredito e a gente tem que acreditar, tá bom? Obrigada, Maria. Próximo a falar, Carlos Henrique e depois Florinda Lombar. Bom, gente, vou começar dando boa tarde, boa tarde à mesa, agradecer à deputada Érica pelo esforço que está fazendo pela categoria e pedir que, se tivermos uma próxima audiência pública, tenham presente aqui um representante da Casa Civil, da Presidência da Alerje e o deputado Alan Lopes. O deputado Alan Lopes tem uma minuta, um projeto de indicação de lei para o Legislativo que vai ser votado amanhã, e ele teria por obrigação de estar aqui, de receber a categoria aqui, hoje, para falar com a gente. Eu não estou preocupado se o governador é do PL ou se ele é do PMDB, se ele seria do PT, de qualquer partido que ele fosse. Não me interessa isso. Também não me interessa nada de falcatrua que ele esteja envolvido ou que ele deixou, possa estar. Me interessa que os representantes da FAETEC que estão aqui presentes, quebrem essa barreira, chamem a para o secretário Roberta, resolvam esse problema e encaminhem de uma vez por toda o nosso processo de migração, que é isso que interessa a todos nós. Não é discurso de demagogia, gente. É um direito que não está sendo negado há 30 anos. Eu gostaria de pedir aqui que se alguém tiver o Pix do governador Cláudio Castro, me dê. Porque ele dá uma complementação salarial de R$ 7,68 para cada um aqui para ganhar um salário mínimo é humilhar o servidor. E eu estou engasgado com isso desde o dia que eu abri meu contra-cheque e vi isso. R$ 7,68 para complementar um salário mínimo para a gente. Silêncio, por favor. Então, é isso que eu queria dizer. O que importa para nós é a migração. Não me importa se vai ser pela nossa minuta, se vai ser pela indicação legislativa do Alain Lopes, mas que venha a migração de uma vez por todas. Obrigado, boa tarde. Obrigada, Carlos Henrique. Próximo a falar, Florinda e depois Sônia. Bom demais ver todo mundo aqui. Bom dia, mesa. Bom dia, Patrícia. Florinda estava no dia da minha posse. No dia da sua posse. A gente se conhece desde criancinha, né? Olha aqui, gente. Eu fui presidente do CEP na época do governo Brizola, na época que os CEPs foram implantados, implementados. E eu, até hoje, vibro com a emoção que vocês apresentavam quando iriam desenvolver, construir aquele projeto no qual vocês acreditavam. as pessoas, os CEPs, viveram por conta dessas pessoas. Aliás, não só vocês, ex-FAEP, mas também a animação cultural. A crise da educação não é uma crise, é um projeto. Darcy falava isso, não é isso? É um projeto de destruição da escola pública e, junto com ela, os seus servidores. Nós estamos sofrendo há anos. Aquela alegria, aquele orgulho que vocês tiveram quando foram concursados especialmente para os CEPs e quando se dedicaram trabalhando, construindo, acreditando. Isso, hoje, se transforma em revolta. Eu vejo a Celina, 60 anos, segurando lá a aposentadoria para não perder as precárias gratificações e vai para casa e vende bicicleta porque não pode gastar um centavo com ônibus. A Onofra morreu, o Paulinho morreu, a Dona Zilda morreu. Pessoas que construíram os CEPs e que eram pessoas de vida, alegres, que elas foram, inclusive, algumas trabalhar na escola regular porque vocês, hoje, sustentam os CEPs e as escolas regulares, as escolas em geral e fazem tudo nas escolas. Substitui o Vigia que não tem mais concurso, substitui a limpeza, a merendeira, a secretaria, enfim, inspeção de alunos, fazem tudo, tudo nas escolas. E o que tem é o desprezo. Eu sou exatamente igual a esse moço aqui. Eu não acredito no governo e não é para acreditar mesmo, até porque o governador está nos devendo ainda 5% de 2022 e devem muitas outras coisas mais. A gente teve que brigar muito com nova escola, que muita gente tinha direito e não recebeu, nova escola 1, nova escola 2. Até hoje, funcionários não receberam, até hoje. Silêncio, por favor. Silêncio, silêncio, para que ela possa concluir, por favor. E é isso, é verdade isso, sem falar das condições de trabalho precaríssimas nas escolas. E nesse inferno que a gente está vivendo hoje de calor, é assim, não tem ar-condicionado em todas as escolas, nem em todos os setores que se trabalham. Eu ia falar muita coisa, mas não dá para falar muito, não. Eu só queria dizer, olha só, que o Brizola não foi vaiado só, ele foi aplaudido e muito aplaudido. Eu era presidente do CEP naquela época. Então, o Brizola, como todos os governantes que às vezes são vaiados e amados e odiados, ele foi muito aplaudido. Sabe por que ele foi embora? Porque não tinha a proposta salarial que ele prometeu apresentar naquele plenário imenso. E levou um susto quando o plenário estava cheio ali. E eu fui atrás dele pegar foto, por favor, governador, nós preparamos tanto isso aqui, é uma festa, venha falar. Não falou, levou um mês ainda para dizer a que veio. Só para fechar, gente, o Flávio tem razão. Não dá para a gente acreditar que do parlamento, cadê os deputados para falar nisso? Todos foram convidados, não é? Não, nem todos. O deputado Alan Lopes foi convidado, até porque ele preside a Comissão da Educação e o deputado doutor Serginho da base do governo também, até para dar uma resposta sobre os diálogos feitos e as reuniões que já fizemos. Tudo bem. Mas são eles que vão votar, não é? Qualquer projeto é uma votação geral. Mas conclua, por favor. A gente precisa organizar alguns grupos para virem de gabinete em gabinete, porque senão a gente vai levar mais não sei quanto tempo para ver isso virar concreto no papel e não queremos mais perder companheiros. Tá, conclua. Obrigada, gente. próxima a falar. Sônia. Perdão, só 30 segundos. A gente tem que fazer uma autocrítica, porque o CEP também nunca encampou de frente essa luta da FAEP. Nunca encampou. E eu faço aqui a minha autocrítica. Tá, obrigada. A próxima a falar é a Sônia. Cadê a Sônia, por favor? Porque embora eu tenha saído da presidência do CEP, eu tinha que ter brigado muito mais para fazer com que houvesse um levante contra essa situação. Obrigada, gente. Sônia, está aí? Ah, está. Bom dia. Primeiro, agradecer a todos aqui da mesa. e eu não posso sair daqui sem agradecer a todos que ajudaram a essa luta chegar até aqui. Primeiro, em 2022, que começa com a gestão do secretário Alexandre Duvali por intermédio da ex-superintendente Patrícia Reis. E que, por mais que a gente tenha falado aqui que existiu depois, agora, com a gestão da secretária Roberta, um projeto de GT, eu também não posso deixar de agradecê-la, a secretária atual, Roberta Barreto, porque ela nunca se negou a atender a nossa comissão. Então, todas as vezes que a gente precisou marcar uma reunião, ela sempre atende, ela se dispôs também a nos ajudar, mas a gente sabe que a nossa situação tem que ser resolvida pelo executivo, pelo secretário, pelos secretários das pastas da Casa Civil e, principalmente, o governador Cláudio Castro. Então, a gente entende que existem certas barreiras que os próprios secretários não conseguem avançar. Então, depois de muitas falas que tivemos aqui, a gente entende que, nesse momento, para que a nossa situação seja resolvida, as vaidades têm que ser deixadas de lado, os secretários das pastas têm que deixar suas vaidades guardadas nos armários, porque é um leso que todos nós recebemos durante 30 anos. A Secretaria de Educação tem que entender que esses servidores, hoje, eu sei da preocupação deles, que esses servidores migrem para a Faiatec e que as escolas fiquem esvaziadas, porque elas vão ficar mesmo, porque a Secretaria teve 30 anos para valorizar e não valorizou, e a Faiatec tem que entender que eu sei que alguns são contra a nossa ida para lá, só que a Faiatec tem que entender, seja quem esteja como presidente agora, seja quem esteja na liderança do sindicato da Faiatec, que nós somos os primeiros concursados da casa. Então, nós não temos que entender ou que aceitar que a Faiatec não nos queira lá. Algo que não foi respondido aqui pelo representante da Faiatec, quanto, hoje, uma merendeira aposentada do mesmo concurso que eu fiz ganha? você sabia me dizer? Não sei te informar. Dentro do plano de cargo e salário? Não sei te informar de cabeça. Eu posso... Eu posso verificar o plano de cargo e salário, mas eu não sei te informar de cabeça. Então, por que eu digo isso? Porque, naquela hora que eu interpelei aqui e te falei, uma das coisas que não me sai da cabeça é a falta de respeito que vocês tiveram com o GT que foi montado pela Secretaria de Estado de Educação. Vocês foram a duas reuniões e, na reunião, quando vocês disseram que queriam que o sindicato da Faiatec participasse do GT, vocês queriam que o GT fosse republicado para que o nome que fosse escolhido do sindicato entrasse. A gestão da época, que era a gestão da subsecretária Érica, que o GT foi... que quem ficou responsável pelo GT foi a Débora. Conclua, Sônia. Ela disse que vocês apresentariam os nomes das pessoas do sindicato e essas pessoas seriam convidadas. Aí vocês sumiram da reunião, vocês não apareceram mais. A Secretaria de Educação tocou o GT mesmo sem a presença de vocês, porque a Secretaria achou que era uma falta de respeito de vocês não continuar comparecendo. Eu quero deixar aqui bem claro que, isento a Faiatec, querer ou não, lá é a nossa casa. Então, o que a gente pede principalmente da Faiatec é respeito por esses servidores que estão aqui, porque ninguém está pedindo um favor a vocês. Nós estamos pedindo para que vocês guardem a vaidade de vocês no armário e também se dirija à Secretaria de Educação para conversar, porque me parece que vocês vivem num mundo totalmente diferente. o que eu peço aqui é que as pessoas guardem a vaidade nos armários, porque essa vaidade persiste por 30 anos e nós aqui estamos sofrendo. Ninguém está pedindo favor, nem ao governo, nem à presidência da Faiatec. Nós estamos pedindo para voltar para a nossa casa. só isso. E outra coisa, no GT foi dito que a Faiatec parece que responde a um questionamento da PGE em relação ao grupo de servidores do nosso concurso que ficou lá. Engraçado, existe um parecer favorável da PGE no processo de 2022 que foi criado na gestão passada, na qual lá a PGE não questionou o fato desses servidores ficarem lá. Então, para você ver a falta de respeito. Dentro do processo do GT tem outros processos relacionados. Eu não posso responder um processo de GT sem pesquisar o processo anterior. anterior. Então, se a Faiatec fosse no processo anterior de 2022 e lesse ele, a Faiatec não estaria com todos esses questionamentos que a Faiatec tem agora. Conclua, Sánia, por favor. Então, para encerrar aqui, eu gostaria de pedir à presidência da Faiatec que tivesse um pouco mais de respeito. Não adianta ficar com esse processo. Vem da Faiatec, volta para a Secretaria de Educação, da Secretaria de Educação, volta para a Faiatec, porque a Secretaria de Educação também não tem que responder aquilo que cabe à Faiatec. Então, se a Faiatec tiver um pouco mais de respeito, a Faiatec consegue resolver o problema que agora só cabe a ela. Obrigada, Sônia. E, olha, última pessoa inscrita, Lilian, que veio de volta redonda para essa audiência. Lilian, cadê Lilian? Lilian, última pessoa inscrita. Depois que a Lilian falar, a palavra volta à mesa e eu vou dar a palavra para a Patrícia, que, sobre uma fala das pessoas aposentadas, narradas aqui, ela tem algo a acrescentar. e aí eu finalizo a audiência com alguns encaminhamentos. Pode falar, querida. Boa tarde. Eu só vim aqui a primeira vez que estou participando pelo seguinte, já sabemos que a nossa vida está atrasada há 30 anos e agora estão atrasando ainda mais porque a nossa vida está parada, não podemos nos aposentar, não podemos abrir processo para nada porque a nossa vida está parada até resolver essa migração. Quer dizer, 30 anos e ainda temos que estar com a nossa vida parada esperando o quê do Estado? Quer dizer, a gente não pode andar mais, paramos até aqui, agora, bem ou mal, viemos ainda andando, continuando andando, agora paramos, paramos de vez. Tem colega com 66 querendo aposentar e não pode. Por quê? Porque a vida da gente está parada. aí eu pergunto aqui para a mesa, é justo a vida da gente parar também por uma situação que não é nossa? Nossa parte nós fizemos foi o concurso e o representante que saiu ali falou que a gente tem que entender porque é negócio de dinheiro, só que nós fizemos um concurso para um salário mínimo e meio e não ganhamos isso. Quando que nós ganhamos um salário mínimo e meio? então esse salário que deixamos de ganhar é ele que vai levar a gente para a nossa migração porque ele está guardado. Se ele não veio para a nossa mão ele está na mão de quem? Então é isso que a gente está querendo, entendeu? Eu só vim aqui por isso, para que a nossa vida continue andando mesmo que seja que seja agora, que não seja agora em abril, mas o mais rápido possível, que a gente nós não podemos ficar esperando é porque nós não podemos ficar à mercê do artigo 168 do código penal apropriação indébita foi o que fizeram com a gente foi apropriação pegaram a gente achando que era deles e resolveram ficar com eles até hoje para eles então existe sim um meio de devolver a gente para a FAETEC que é usando o crime penal de apropriação indébita fomos nos apropriados indebitamente Obrigada Obrigada Lili Obrigada Bom, então olha só volta a palavra então para a mesa agora Patrícia vai colocar os pontos que ela me pontuou aqui que eu acho melhor você colocar é importante você falar Helenita também quer pontuar algumas coisas rapidamente passa a palavra para o Edgar que também me sinalizou aqui que tem algo a pontuar e aí eu faço os encaminhamentos aqui e fez tá todo mundo sendo rápido aqui agora que a gente está com tempo e o professor Josemar também quer falar então rapidamente todo mundo que eu tenho hora para entregar aqui e vou também marcado por favor tá funcionando aqui alguém colocou aqui a questão de aposentados que que foi Dona Maria foi Dona Maria ela falou da situação que queria ver como é que ficava a situação dos aposentados para onde ela vai nessa situação uma vez que a gente está falando de migração migração está relacionada a lotação do servidor então essa situação a gente viveu semelhante na fundação teatro municipal quando saiu a lei 3741 que foi o primeiro bom plano de cargos e salários em 2002 para a administração indireta e ali foram beneficiados os ativos no primeiro momento em seguida aposentados que foram ficando nas estruturas anteriores por onde o teatro municipal passou foram ingressando com processos administrativos para ter esse direito reconhecido uma vez que eles pertenciam à estrutura de carreira do teatro lírico então à medida que isso é uma situação deputada que pode ser solucionada através de um processo administrativo reconhecendo o direito dos inativos também a pertencer a folha de aposentados com o devido a classificação de cargos e de nível e tudo mais da fundação de apoio à escola técnica agora eu queria pontuar rapidamente aqui deputada algumas questões primeiro para o representante da FAETEC e dizer o seguinte que a única razão do veto do governador ao projeto de lei votado pelo deputado André Siciliano foi exclusivamente vice-iniciativa em momento algum se questionou a legitimidade do direito que já demonstra o reconhecimento por parte do Estado de que a situação de vocês é líquida e certa um outro ponto em relação à questão orçamentária o próprio PL ele já falava de que a despesa de pessoal relacionada a essas pessoas hoje na folha da Secretaria de Educação seria transferida para a FAETEC o aspecto orçamentário e caberia à FAETEC exclusivamente a complementação outro ponto seria assim ali também se falava porque a capilaridade da Secretaria de Educação é muito maior do que a da FAETEC então quando a deputada falou no início da sessão que isso poderia trazer um prejuízo para os servidores e tal que isso foi colocado quando isso veio à pauta o prejuízo seria de lotação exclusivamente ninguém vai ter prejuízo financeiro nisso muito pelo contrário então esse projeto de lei ele já previa também a possibilidade dos servidores que estão lotados especialmente no interior que eles migrassem mas optando por permanecer cedidos à Secretaria de Educação por conta da questão da logística deslocamento realmente dessas pessoas a FAETEC não tem a mesma capilaridade mas isso em momento algum exclui ou anula a legitimidade do direito dessas pessoas e o último ponto é que esses servidores eles querem tão somente o reconhecimento de um direito é um reconhecimento de um direito indiscutível e a correção de uma série de vícios que o Estado praticou com a vida funcional desses servidores ao longo de toda desde a admissão é isso obrigada Patrícia também a palavra rapidamente para o Edgar subsecretário de ensino técnico superior e técnico perdão silêncio por favor silêncio por favor essa finalização aqui e a palavra aqui da mesa também está sendo muito importante para a gente dar os encaminhamentos para que tudo isso fique registrado pode bom eu gostaria de parabenizar todos os participantes dessa audiência pública dizer que foi importantíssima para tornar claro todos os problemas relativos a esse processo a secretaria escutou e registra tudo isso registrou e nós estaremos comprometidos com o processo de encontrar uma solução para isso é uma injustiça é uma injustiça não tenho a menor dúvida disso é um bom a gente vocês sabem tudo que é toda injustiça toda injustiça para ser sanada exige esforço exige esforço e por parte da secretaria nós nos esforçaremos por isso e eu agradeço a todos e eu acho que é tenho a impressão que isso será sim solucionado com relação ao tempo com relação ao tempo para isso com relação ao tempo para isso está fora aliás de qualquer um aqui como foi dito mas se nós persistimos se nós persistimos na necessidade na percepção de que isso deve ser solucionado isso será alcançado é é claro que sim sempre é assim sempre é assim o mais breve possível e e esse é alguma coisa que eu gostaria de dizer para vocês não é tem que ter também uma certa percepção é sim exatamente esse passou-se 30 anos 30 anos sem que qualquer autoridade tomasse medidas com relação a isso se nós estamos aqui hoje se nós estamos aqui hoje todos nós aqui é exatamente para que seja tomada uma solução para isso para que seja realizada essa solução se não não estaria nem porque ter razão para estar aqui nós estamos aqui para isso e eu acho que o objetivo dessa audiência pública aliás é este então podem contar não só eu acho que isso aqui eu acho que até um consenso aqui com relação a isso de que há que ter uma solução então eu parabenizo mais uma vez a deputada por essa por essa audiência pública parabenizo a professora Patrícia os deputados presentes a professora Patrícia que também batalha por isso há anos também então eu acho que isso é importante porque se não então nós estamos aqui para isso então meus amigos parabéns pela luta e certamente será vitoriosa muito obrigado obrigado Edgar passa a palavra para o deputado do professor Josamar primeiro agradecer a oportunidade dessa audiência dois minutinhos saudar todos os colegas e não preciso falar muito em relação as questões já apresentei aqui antes existe um problema de injustiça e com injustiça você tem que resolver fazendo a justiça mas no caso de vocês tem uma outra coisa que é importante a reparação reparação nenhum problema pode ser tornado além do que já foi feito com vocês e falo aqui na condição de quem viveu essa experiência no lugar de vocês no mesmo ponto no mesmo concurso minha matrícula era 5 milhões assim como são de vocês primeiro paridade em relação aos aposentados acho que tem que tirar um compromisso aqui de todos aqui da mesa de que a paridade tem que ser garantida a todos os funcionários porque quando nós estamos falando aqui de paridade nós estamos falando de uma categoria que tem 30 anos o mais novo da categoria tem 48, 49 anos ou seja muitos já estão à beira de se aposentar e já teriam o direito de estar aposentado então um compromisso é que o governo do estado assuma a questão da paridade nos processos formais se existe a possibilidade da irregularidade quando foi feita no dia de respeito a vocês é possível também dentro da jurisdição fazer algo formal com a questão da reparação histórica de vocês outra questão também em relação à lotação é uma verdade quando falam que muitos a FAETEC não teria todos os lugares das pessoas onde estão isso é uma verdade mas a atividade fim que movia a FAEP assim como a atividade fim que atende a FAETEC é o processo educativo logo se é o processo educativo todos vocês estão dentro de uma escola estão dentro de um espaço escolar então tem que ser garantido é a mesma na mesma perspectiva no mesmo plano de cargo salário que funciona a FAETEC ou seja é uma reparação que tem que ser construída e avaliada ou seja ninguém está aqui cedido para um outro órgão que não tem a ver com o processo de educação eu quero terminar aqui até porque o nosso tempo acabou e quero concluir dizendo o seguinte podem contar com o meu mandato podem contar com o mandato dos companheiros que aqui se colocaram podem contar com o sindicato podem contar com todos que estão nessa luta e quero dizer mais uma audiência pública como eu falei aqui na minha primeira fala uma audiência pública ela não pode ser dada nem como início e nem como fim de um processo quando a gente interpreta uma audiência pública como fim de um processo ela teria que estar bem amarrada eu acho que aqui a audiência é para avançar o que tem que sair daqui é uma reunião uma pressão sobre a casa civil que é o local onde a gente tem que pressionar com mais força uma reunião que envolva também a secretaria de educação e que a secretaria de ciência e tecnologia se faça presente como está presente aqui nesse momento muito obrigado vamos estar juntos podem contar com o meu mandato pode contar comigo para a luta para o que deve é obrigada deputado sua palavra a Elenita eu poderia aqui fazer uma série de apontamentos mas a gente está com o tempo curto então eu vou ser bastante objetiva em alguns pontos que nos parecem essenciais um deles é que nós estamos recebendo por parte no sindicato no CEP vários servidores fazendo contato dizendo que estão com dificuldade para ter o abono do ponto do dia de hoje para poder participar desta audiência então a gente está numa construção com a secretaria de educação em que a gente precisa apresentar enquanto sindicato para quem precisar de uma listagem com nome completo e pelo menos o ID dos servidores que precisam ter a falta abonada então vocês fizeram assinar ali na frente quem precisa que isso seja assegurado coloca o ID ali ao lado para a gente poder fazer uma cópia e encaminhar via sindicato para a gente continuar tensionando para conseguir o abono do dia de hoje a outra coisa que a gente quer dizer é que lembrando de novo uma pessoa muito importante na história da classe trabalhadora que é o Bertoldo Brecht ele pergunta o que é o sindicato qual é o papel do sindicato e aí o sindicato ele não é uma coisa que paira no ar ele é constituído de pessoas de profissionais de educação então para a gente pensar o papel do sindicato a gente está aqui reforçando a palavra o que foi indicado pela professora Odisseia que a gente precisa cobrar das pessoas que construíram o processo até agora para que ele seja efetivado cobrar o cumprimento do acordo que é fundamental na vida e na política não é professor Josemã cumprimento de acordo é fundamental então a gente está chamando conclamando os sindicatos que atendem a essa parcela da categoria o CEP está aqui e a gente chama também o Ex-Rio e a Faietec para que a gente Ex-Rio e a Faietec para que a gente possa juntos construir essa cobrança para que o acordo seja realmente cumprido e a categoria seja de fato beneficiada obrigada obrigada Lenita vou falar em pé aqui para ver vocês todos eu primeiro mais uma vez agradecer a presença sei que muitas pessoas vieram de longe falando também que nós estamos emitindo certificado para quem precisar falando também que foi no final de 2023 ratificando ratificando algumas coisas no colégio de Líder que a gente teve uma reunião o compromisso foi colocado que a Seduc estaria assim como a presidenta da Faietec assim como a Dilson Farias representando a Casa Civil que acompanhou muitas das reuniões de vocês pela FAEP ele mesmo falou assim eu conheço muito bem essa pauta e essa reunião não só é importante também como foi colocada aqui por alguém a presença do presidente da Casa Bacelar que foi o relator do projeto de lei do André Siciliano então um dos encaminhamentos que eu vi aqui que esse que esse diálogo ele precisa acontecer eu estou desde o ano passado insistindo para que ele aconteça essa audiência pública vai fortalecer isso essa necessidade fizemos uma audiência pública mas vou colocar a palavra de vocês aqui estou representando vocês nisso necessidade que essa reunião aconteça urgentemente e vocês podem contar comigo nesse sentido porque o que não pode são como foi colocado aqui também os menos concursados da rede FITEC estarem do jeito que estão nessa situação que vocês se encontram e nesse sentido também eu queria falar que do jeito que a gente está aqui a gente está quebrando um princípio de isonomia de servidores públicos você tem para mesmo cargos funcionários públicos ganhando muito menos do que outros o que não faz o menor sentido então a gente precisa lutar com isso queria falar para todas as merendeiras e que vem aqui representando a merendeira a Rita a Rita está aqui ainda que falou já saiu a Rita ela não sei se foi ela que falou que a primeira falou que escola não é feita só de professores eu sou professora antes de ser deputada estadual eu fui professora durante 30 anos fui professora da rede estadual fui professora do Cefete agora licenciada para ser deputada então eu como professora entendo perfeitamente Rita o que você falou eu só conseguia fazer meu trabalho quando tinha inspetor quando tinha merendeira quando tinha pedagogo quando tinha psicólogo quando tinha porteiro e todas essas pessoas nunca jamais em tempo algum foram só inspetores foram só porteiros foram só pedagogos todos eles foram e posso falar isso com a experiência que eu tive educadores também Rita porque todos eles era um bom dia era uma atenção com uma pessoa era uma atenção cuidado com o adolescente que apontar inclusive para a gente nós professores e professores então o trabalho de uma escola é um trabalho coletivo a gente precisa de todo mundo e nesse sentido vocês podem ter certeza que eu compreendo o valor do trabalho de vocês para o funcionamento de uma escola quero falar também reforçar aqui que é necessário a gente saber os passos que já foram dados que quando fala em orçamento e eu entendo como falei para vocês eu entendo que a gente está vivendo o regime de recuperação fiscal mas como deputada no meu primeiro mandato vejo acontecer coisas aqui como inclusive ampliação de cargos para alguns setores benefício fiscal para algumas empresas certo e essa questão aqui não está sendo resolvida então entendo que isso é falta de vontade política para que isso se resolva e sendo falta de vontade política vocês podem contar com o meu apoio nessa luta como vocês já estão vendo eu fiz aqui uma emenda de prioridade que foi aprovada nessa questão de orçamento então a gente já tem uma emenda de prioridade aprovada para exatamente esse enquadramento funcional dos servidores da origem FAEP então isso já foi encaminhado também queria falar com Maria do Carmo que falou aqui está aí Maria do Carmo Maria do Carmo fez uma fala que me emocionou demais onde ela fala que sente vergonha do salário que ela recebe Maria do Carmo queria falar para a senhora que você não tem que ter vergonha de nada quem tem que ter vergonha são as pessoas que não resolvem essa questão é o governador que não resolve essa questão e se não tem representante aqui se isso não foi resolvido como eu falei foi falta de vontade política ainda como apontado como Patrícia se o projeto aqui apresentado se o Beto tem vício de origem que mande a mensagem para casa para a gente votar para resolver isso essa questão não mandou até agora por quê se a gente vota tantas coisas aqui então você não tem que ter vergonha de nada quem tem que ter vergonha não é a última pessoa que tem que ter vergonha são vocês vocês eu acho que inclusive eu só tenho a agradecer vocês são funcionários que trabalharam 30 anos pelo Estado é inadmissível em um momento como esse vocês estarem se aposentando nas condições que vocês estão se aposentando é simplesmente inadmissível eu queria também falar que eu espero e vou lutar para que tenha sensibilidade do governo do Estado para resolver essa questão coloca aqui o mandato e creio assim para os deputados que aqui passaram que são companheiros aguerridos também na luta pela educação que a gente está junto que a gente está lutando vocês podem ter certeza pode contar com o meu mandato com a comissão de ciência e tecnologia que prontamente quando foi demandada a gente atendeu a gente ouvi tudo a gente documentou tudo fiz várias falas no plenário a gente teve atuação no plenário para isso para que a gente consiga resolver essa situação estamos juntos vocês podem ter certeza que eu vou tomar todas as medidas cabíveis a gente vai até as últimas consequências no que eu puder fazer aqui tanto no campo político quanto no campo jurídico e se vocês se a gente tiver que ir para a rua vocês podem ter certeza que eu vou estar ao lado de vocês e não havendo mais nada a tratar eu declaro encerrada a segunda audiência pública da comissão da ciência e tecnologia de 2024 obrigada gente a luta